Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu tô aqui com as bizarrers. Gente, bem-vindos ao Caso Bizarro Halloween. Sério, eu tô muito feliz, a gente tá com convidados pela primeira vez. Espero que não seja a única, entendeu? E hoje também completa um ano de podcast. Então assim, o dia tá muito especial. A gente vai ter um programa cheio de surpresas, cheio de convidadas. Então fica ouvindo até o final. E esse episódio, ele tá sendo gravado com testemunhas, né? Como vocês podem ver. Ou seja, os fãs do podcast que vieram aqui assistir ao vivo. E, como eu disse, a gente vai ter as convidadas. Mas eu não vou dar spoiler, vocês vão descobrindo aí ao longo do caminho. E, além de tudo isso, a gente vai ter a presença ilustre de uma convidada que vive nas nuvens. Então fica aí com essa dica, tá? Só que, pra começar esse episódio, eu trago pra vocês uma seleção de lendas urbanas brasileiras. Então se preparem, que a gente vai começar. Mas antes, deixa eu invocar alguém pra me ajudar. Alexa, manda uma música de suspense pra mim. Vamos lá, gente. O primeiro caso, né? A primeira lenda é Castelinho da Rua Apa. Em uma das esquinas da famosa Avenida São João, uma construção chama a atenção por seu estilo arquitetônico e por seu ar de mistério. O Castelinho da Rua Apa. Também conhecido como um dos locais mais mal-assombrados do Brasil. Mas por que essa casa recebeu esse título? Bom, o castelo foi palco de um crime brutal nos anos 30, onde uma mãe e seus dois filhos foram encontrados mortos e esse caso até hoje não foi completamente solucionado. Os donos do local eram uma família importante e influente na cidade na época. Eles eram donos do Broadway, um cinema que ficava na própria Avenida São João, no número 560. A matriarca da família era Maria Cândida Guimarães dos Reis. Na época do corrido, ela tinha 73 anos. Ela era uma socialite conhecida por ser fervorosamente religiosa, desde a morte do médico Virgílio César dos Reis, o marido dela. Os seus dois filhos eram figuras conhecidas da alta sociedade paulistana. Álvaro César dos Reis, então com 45 anos, era advogado, exímio patinador e um baladeiro de marca maior. Vivia em festa, era mulherengo, ele adorava viajar. Mas isso não atrapalhava sua carreira esportiva. Ele foi recordista mundial na patinação. O seu irmão, Armando César dos Reis, tinha 43 anos e também era da área do direito. Mas as suas semelhanças paravam por aí, porque ele era mais reservado. Era ele quem cuidava das finanças da família. A divergência da personalidade dos dois gerava conflitos constantes. E chegou num ponto insustentável quando Álvaro teve a ideia de fechar o Broadway, aquele cinema tradicional deles, e abrir um rinque de patinação. E aí vocês perguntam, um rinque, gente? Sim, eu disse rinque. Rinque, ringue, é quando é de luta. Quando você está se referindo a um local para patinação, o termo correto é rinque, com Q-U. Mas enfim, voltando para a história. Armando, muito mais pragmático que o irmão, achou que não era uma boa ideia criar esse rinque. Ele era totalmente contra, ele gostava do brother. Ele achava que o retorno financeiro ia ser baixo, perto do que o cinema arrecadava. E as constantes discussões geraram um clima muito tenso entre os dois, chegando ao ápice em maio de 37. Os dois teriam brigado, os ânimos se exaltaram como nunca, e cada um apontou a arma para o outro. A pobre mãe, vendo uma tragédia se formar, se colocou no meio dos dois. E esse foi o estopim. Isso é de acordo com a versão oficial. Então, o Álvaro teria sido culpado. Ele teria baleado fatalmente a mãe e o irmão. E aí, quando ele caiu em si, ele tirou a própria vida com dois tiros no peito. Porém, nem todos acreditam nessa versão do caso tida como oficial. A Leda Kiel, sobrinha neta da Maria Cândida e autora do livro O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades, de 2015, diverge do relatório final do caso. A Leda teria escrito o livro após a contestação, corroborada, inclusive, pelo laudo do ML, que fala da versão oficial da polícia. Que seria o seguinte, a pistola do Álvaro foi encontrada na cena. Isso, para os policiais, era prova suficiente. Porém, o método era um pouco questionável. E, além disso, os legistas encontraram vestígios de pólvora na mão do Armando. O que demonstraria que teria sido o mais novo que teria sido o verdadeiro autor. E ainda tem uma outra suposta divergência. Os médicos disseram que a mãe teria sido assassinada com quatro tiros. E não três, como constava no laudo policial. Bom, duas das balas seriam de uma arma de calibre diferente da pistola do Álvaro. O que, supostamente, apontaria a presença de uma quarta pessoa. Tornando o crime uma chacina encomendada. Em cima de tudo isso, a polícia teria descoberto papéis assinados pelo Álvaro, o patinador. Que demonstrava que a vida de luxo e ostentação era só fachada. Então, assim, teria sido uma vingança dos credores? E se foi, a identidade dos credores nunca foi descoberta. Após o ocorrido, o Castelinho da Ruapa ficou preso em um embrólio judicial. E, abandonado, acabou passando para as mãos do Estado. Com a delicada situação do imóvel, a ostentosa residência se deteriorou com a ação do tempo. E a falta de manutenção. O que contribuiu para as lendas criadas ao redor do local. Pessoas dizem ouvir passos, gritos, barulho de choro, lamúrias dos espíritos das vítimas desse crime tão bárbaro. Em 2015, a paranormal Rosa Maria Jacques e o seu marido, João Toceto, conhecido como os Caças Fantasmas Brasileiros, foram até o local para comprovar se as lendas se sustentavam. A passagem deles pelo local rendeu um capítulo do livro Caça Fantasmas Brasileiros, lançado em 2016 pela editora Planeta. Coincidência ou não, meses após a Rosa fazer os seus trabalhos no local, a tão aguardada reforma da edificação finalmente começou. Hoje, o Castelinho é administrado pela ONG Clube das Mães do Brasil. E o suposto motivo da briga, o tão amado cinema Broadway, durou mais três décadas, até ser demolido nos anos 70. A reforma durou dois anos e terminou em 2017. Mas até hoje, as lendas que cercam o castelo permanecem, despertando a curiosidade e alimentando as mais variadas narrativas. Gente, que história, hein? Fiquei um pouco arrepiada, não sei se vocês já passaram ali por esse castelinho, é um lugar super bonitinho aqui em São Paulo, e eu não tinha ideia de quão macabra essa era a história que falavam sobre, e todas essas nuances, né, que a gente vai aprendendo, que vai descobrindo que tinha o Broadway, que tinha o cinema, então, eu fiquei bem tensa. Mas, bora pra próxima lenda. Casa de Dona Iaia Falando em grandes casas que floreiam o imaginário popular, a nossa segunda história se passa na casa da Dona Iaia. E, bom, essa história também é pesada, gente, então fica aí o alerta. Sebastiana de Mello Freire, nascida no dia 21 de janeiro de 1887, pertencia a uma abastada família paulista, que teve sua trajetória marcada por acontecimentos trágicos. Ainda na infância, ela perdeu duas irmãs pequenas. Uma delas teria morrido asfixiada. Aos 14 anos, ela perdeu pai e mãe, no intervalo de apenas dois dias. E aos 18 anos, ela perdeu seu único irmão, que tirou a vida durante uma viagem de navio. Iaia, como era chamada, já não tinha mais nenhum parente de primeiro grau. E, por isso, viveu sob a tutela de Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, o presidente de São Paulo entre 1908 e 1912. E, sim, gente, presidente de São Paulo, que a gente está falando do início do século XX. E essa época é chamada pelos historiadores de Primeira República. Então, aí, em 1908, a gente tinha o Manuel na presidência. No testamento do pai da Iaia, ele pedia que ela fosse matriculada no colégio Nossa Senhora de Sion, que era frequentada pelas moças da elite paulistana. E assim ela foi. Em 1914, ela chegou a viajar para a Europa em companhia de algumas das suas amigas, por ocasião do início da Primeira Guerra Mundial. Agora, o que ela foi fazer lá, não dá para saber, né? Porque lutar não foi. Nessa época, os relatos de quem conviveu com ela diziam que se tratava de uma pessoa religiosa, alegre, muito generosa, muito carinhosa. Ela era fluente em francês, escrevia muito bem, tocava piano, ela adorava artes plásticas, gostava muito de fotografia. Aliás, ela era apaixonada por fotografia tanto que ela tinha um laboratório próprio para revelar e ampliar suas próprias fotos. Então, ela realmente gostava muito de fotografia. Ela tirava várias fotos bonitas. Só que isso, infelizmente, essa fase boa, durou muito pouco tempo. Porque em 1919, a dona Iaia foi internada num hospital psiquiátrico. Os médicos disseram para o tutor dela, né? Que ele deveria continuar o tratamento em casa para que fosse menos traumático e que ela tivesse mais conforto. Então, a casa na rua Major Diogo, número 37, foi comprada só para recebê-la. E naquele tempo, a gente está falando ali do Bixiga, aqui em São Paulo. A galera conhece, né? Quem conhece a região sabe que tem vários bares, tem samba. É uma área hoje muito boêmia, muito famosa. Mas, naquela época, ela era uma área rural. Não dá nem para imaginar. Era cheia de chácaras, era muito afastada da agitação do centro da cidade. E por se tratar de alguém da elite paulistana, né? Com uma história de vida tão peculiar e tão difícil, né? Com tantas mortes no meio do caminho, isso acabou despertando a curiosidade da imprensa da época, que produzia muitos artigos sensacionalistas ao seu respeito. E por se tratar de alguém da elite paulistana, né? Com uma história de vida muito triste, com muitas mortes durante o caminho, despertou a curiosidade da imprensa na época. Que, assim, faziam vários artigos sensacionalistas sobre a vida dela, sobre a família dela, né? Falavam, enfim, um monte de besteira o tempo todo. Um notório artigo do jornal O Parafuso traçou uma possível relação entre a internação compulsória e a apropriação da sua fortuna por seus parentes. Seja como for, a Sebastiana viveu isolada no casarão por 40 anos, tendo como companhia apenas uma empregada, que sozinha cuidava dela e da casa. O pouco que se sabe em relação a diagnósticos de saúde mental e ao preconceito com mulheres um pouco mais ousadas foi a fórmula perfeita para que um mito ao redor do nome de Dona Yaya fosse criado, rendendo-lhe o horrível apelido de A Louca do Bixiga. Ela viveu na casa até a sua morte, em 61, aos 74 anos de idade. Depois da sua morte, todos os seus bens foram transferidos para a USP. Em 69, a casa da Dona Yaya foi reconhecida como patrimônio cultural e passou por um cuidadoso trabalho de recuperação e restauração. A casa foi tombada pelo estado de São Paulo em 1998 e hoje em dia ela está aberta para visitação gratuita na rua Major Diogo 353, que o número mudou desde a época. E até hoje atrai curiosos de todos os cantos da cidade. Muitos dizem que o espírito da Dona Yaya nunca deixou o local e os boatos dão conta de que é possível escutar seus gritos assustados até os dias de hoje. Dizem também que às vezes ela aparece nas janelas à noite se você for procurá-la. A casa se tornou símbolo das lendas urbanas paulistanas. Ai, gente, essa história me deixa muito triste. A história da Dona Yaya, principalmente porque a gente fala sobre saúde mental, né? Sobre uma mídia sensacionalista. Enfim, são histórias que a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. Mas, seja como for, ela teve uma vida muito difícil. E ela ficou reclusa, né? Ela se manteve, talvez por depressão ou por conta das questões de saúde mental. Ela ficou reclusa o resto da vida. Bom, a próxima lenda que a gente vai trazer aqui também é na cidade de São Paulo. E é o Mosteiro da Luz. Eu já vou começar, assim, com uma notícia bombante, tá? No Carnaval de 2008, foi divulgado que duas múmias haviam sido encontradas no Mosteiro da Luz em São Paulo. Então, já começamos bem, né? E a descoberta foi feita por uma forma bem inusitada, uma infestação de cupins. Bom, o que acontece? O antigo cemitério das Irmãs Concepcionistas da Congregação da Imaculada Conceição, que funcionou... É difícil falar esse nome, gente. Eu brilhei, agora foi de primeira, viu? Quem tá aqui viu. E esse antigo cemitério, ele funcionou até 1820 e era cercado de mistérios, como um bom cemitério é, né? Se o cemitério não for cercado de mistérios, ele não é um bom cemitério. E diz a lenda que, desde o século XIX, podem ser ouvidas batidas vindas de lá. O que faz com que as pessoas digam que as freiras eram enterradas vivas no local. Então, já é um... Já muda um pouco a história, né? E aí, o local tava, assim, bem castigado, né? Por assim dizer, ele precisava de reparos e tal. Então, quando eles acharam aquela infestação de cupins, foi a desculpa perfeita, né? Pra marretar uma das seis tumbas e colocar essa história das múmias, das batidas misteriosas a limpo. E aí, a pequena sala, com apenas 30 metros quadrados, foi isolada por uma corrente para que os arqueólogos trabalhassem nisso. Entre os detalhes das pesquisas, ali feitas nos corpos das onze irmãs que foram encontrados ali, uma revelação importante foi feita. Existia a possibilidade de ter uma santa enterrada entre elas. E aí, abre aspas aqui, que é uma fala do cônigo Celso Pedro da Silva, a revista Istoé, em matéria de novembro de 2009. Ele diz o seguinte, todos nós sabíamos do cemitério das irmãs dentro da clausura. Isso se faz em todos os mosteiros do mundo. Bom, com a parede finalmente quebrada, puderam ver que o corpo ali enterrado tava intacto. O túmulo foi fechado imediatamente, mas a história da religiosa com tecidos de pele preservados nunca mais saiu dos corredores da luz. E aí o cônigo volta dizendo de novo, um corpo que não se corrompe, que fica intacto, pra nós, significa santidade. Sem tirar da cabeça essa história, o Celso Pedro levou a ideia de tirar limpo isso lá pra Madre Superiora. E aí houve um consenso, gente, entre as 14 irmãs habitantes do local e foi decidido que iriam abrir a carneira, como é conhecido aí os túmulos. Gente, eles vão abrir de novo. Meu Deus, eles já abriram, aí reuniu uma turminha, vamos abrir de novo, acho que tem uma santa lá. Sei lá, da primeira vez não deu pra ver que era uma santa, sabe? Tipo assim, qual que é o processo aí de ver a santa? Não entendi. Mas enfim, além do cônigo, olha essa galera que eles reuniram. Além do cônigo, dois seminaristas, o capelão atual, a diretora do Museu de Arte Sacra, três irmãs enclausuradas, arqueólogos do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e especialistas do IML também estiveram presentes. Um encontrão, né? O encontro ali pra ver a santa. E o que eles descobriram? Dois corpos encontrados na carneira, no número um, eles tinham as datas de morte entre 1780 e 1880, respectivamente. Então, dos corpos enterrados nas seis tumbas, três são múmias, quatro são esqueletos e quatro apresentam os ossos desarticulados. Os arqueólogos tiveram acesso aos registros históricos das 130 freiras que morreram ali na luz. Informações como causa mortes, idade, ancestralidade, né? Tudo foi comparado com a análise dos materiais coletados nas tumbas. Então, a possível santa em questão se trata da habitante, né? Entre aspas, da carneira número cinco. Ela é a única que está enterrada sozinha e ela é a que está em melhor estado de conservação. Está calçada, ela tem as mãos amarradas por uma fita sobre o tórax em posição de oração e ela é parente do Frei Galvão. O Frei Galvão é o padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores. Após as descobertas e coletas de materiais, as carneiras foram fechadas com os mesmos tijolos que foram retirados e foram também numerados para retornarem na mesma posição. Uma urna com um pouco da terra original foi depositada dentro de cada uma delas. A gente não tem ainda nenhuma atualização se essa possível santa foi santificada, porque eu sei que o processo de, sei lá, de santificar ou não sei nem como é que chama isso, mas sei que ali é o complexo. Então, a gente não tem nenhuma atualização em como é que está isso. Mas, muito dos mitos das freiras enterradas vivas foi esclarecido, né, com essa abertura aí. Mas, a lenda, ela não se foi, porque a galera continua dizendo que as batidas ainda podem ser ouvidas, que ainda dá para ouvir vozes, que ainda dá para ouvir gritos, ou seja, tem muita coisa aí nesse mausoléu. E falando em mausoléu, vamos agora para a próxima lenda que também fala sobre o mausoléu, que é o mausoléu dos Matarazos. Contando com o impressionante 150 metros quadrados e sendo o mausoléu mais alto da América Latina, o descanso final da poderosíssima família de São Paulo tem uma aura de mistério sobrenatural que ultrapassa a barreira de tempo. Para quem não sabe, os Matarazos eram uma poderosa família de empresários. A sua atuação ia de itens de serraria a frigorífico, armazéns e bancos, passando pela produção de sabão, perfume, inseticida, e até uma distribuidora pioneira de filmes. Ou seja, os caras dominavam tudo quanto é mercado em São Paulo. Só que a nossa história não é só uma lenda contada de boca a boca por conta da arquitetura ostentosa. Não. Tem um caos aí. Aparentemente, durante o enterro de uma das filhas do Hermelino Matarazzo, um dos coveiros do Cemitério da Consolação teria desmaiado no meio de todo mundo. E dizem que o jovem tinha apenas 23 anos e que ele estava trabalhando no cemitério fazia só dois meses, quando começou a sangrar pelo nariz e pela boca e veio a óbito ali mesmo. Até hoje, não descobriram a causa da morte, mas diz que foi um infarto fulminante. Muitas pessoas dizem que escutam gritos desesperados e lamulhas perto do mausoléu desde então. Dizem também que o coveiro pode ser avistado sentado por ali, olhando fixamente para a sepultura ostentosa. Se é verdade, eu não sei, mas se vocês quiserem pode ir lá conferir pessoalmente, só não digam que eu não avisei. E a próxima lenda aqui não vai ser eu que vou contar. Mais uma vez, eu vou invocar alguém para contar essa história para mim. Alexa, conta a lenda da Comadre Fulosinha. Comadre Fulosinha, a mãe da mata. Não se sabe bem onde nasceu, se fugiu de casa em noite pacata ou se na floresta se perdeu. Fulosinha pediu ajuda e só ouviu zombaria. É um Deus nos acuda desde aquele dia. Dizem que foi por pirraça que Fulosinha tomou gosto pela algazarra. Por onde quer que passa, impõe respeito no susto e na marra. Comadre gosta de aprontar e nem te falo. Assusta a criança desaforada, faz trança em crina de cavalo e volta para a mata fechada. Quem ouve seu assubiu já começa a se tremer e quando mal se ouve um pio, ela já pegou você. No meio do mato fechado, só passa-se comadre se agradar. Ela aceita de bom grado o presente que você deixar. Cabocla de negra cabeleira. Dizem que assim Fulosinha é. Mais um entrou na mata e voltou meio lelé. Fulosinha não faz crueldade. Pelo menos até agora. Mas se tem curiosidade, experimenta chamar de caipora. Comadre Fulosinha, você é caipora? Gente, perfeita! Gente, sério, que chique. Dá pra você pedir aí na sua casa também, viu? É só usar a mesma invocação que eu usei. Fala o nome dela, pede pra contar a lenda da comadre Fulosinha. Gente, é uma das criaturas mais curiosas do folclore brasileiro que eu descobri aqui no Caso Bizarro. Foi um ouvinte que me contou sobre essa lenda pela primeira vez. Eu fiquei fascinada, né? Tem várias versões, mas basicamente a mãe da mata, né? Ela tem longos cabelos pretos e ela gosta de fazer umas traquinagens. Só que se você não quiser fazer mal, nem a mata, nem aos animais, você pode ficar tranquilo que ela não vai fazer nada com você. Agora, se você tiver com más intenções, boa sorte, porque vai levar uma surra de chicote de cipó na lomba pra ficar esperto. E bom, agora a gente vai pra mais uma lenda e dessa vez ela é no Piauí. A lenda do Barba Ruiva. Continuando aqui no folclore brasileiro, a gente tem a lenda do Barba Ruiva. Ela tem origem no Piauí e conta a história de um homem que no mesmo dia ele pode ser tanto menino quanto moço quanto velho. Gente, que burocracia, né? Que burocracia, vamos ser sinceros. É um poder? É um poder, mas a custo de quê? Não é mesmo? Bom, o que a gente sabe a respeito desse ruivão aí? Dizem que uma senhora ruiva morava com as suas três filhas moças e um certo dia ela começou a se sentir enjoada e cansada. E foi assim que ela descobriu que ela estava grávida do seu namorado. E ele desapareceu, o namorado fugiu e tal, então ela resolveu ter o seu filho escondido na mata. Logo após o nascimento, a criança teria sido colocada num tacho de cobre e lançada no rio. A Yara, a mãe das águas, ao ver aquilo lá, ela ficou putaça e fez questão de que a sua fúria fosse sentida. Mas o que a Yara fez? A Yara causou uma grande enchente que cobriu todas as casas da região. E essa enchente, toda essa tragédia, deu origem à Lagoa Parnaguá, que é uma das maiores lagoas naturais do Brasil, que fica a cerca de 800 quilômetros de Teresina. Depois de um tempo, os moradores da região passaram a ouvir o choro de um bebê no fundo do lago. E aí, certa manhã, umas lavadeiras, né, estavam trabalhando por ali, elas viram um menininho. À tarde, quando elas voltaram, tinha um rapaz ruivo que tentou beijá-las, mas elas saíram correndo. Quando elas voltaram para o local à noite, elas só viram um senhor de barba branca. O que elas não sabiam é que todas as pessoas que elas viram eram a mesma pessoa, o recém-nascido que foi acolhido e acabou por virar filho da Yara. Conclui-se, então, que o desejo do barba ruiva é conseguir uma moça que se apaixone por ele para que quebre o encanto que foi lançado enquanto ainda era criança. Afinal, né, por mais legal que pareçam seus poderes, deve ser um pouco cansativo envelhecer até um idoso todos os dias da sua vida. Gente, que trabalho! Não queria isso, não. Imagina skincare, skincare enlouquecido, no skincare de tarde uma, skincare a noite outra, fazer a barba de manhã, fralda, de tarde papel higiênico, não sei, é uma burocracia que eu não sei, não. Agora vamos para uma das lendas que eu mais, sério, estou apaixonada por essa lenda e eu quero muito que se você já ouviu essa lenda, se você já ouviu alguma coisa parecida aí perto na sua região, onde você mora, conta, porque essa história, gente, ela é perfeita. E agora a gente está viajando para Florianópolis, vamos lá para o sul, e assim, um local que tem um apelido bem sugestivo que é a Ilha da Magia. E a nossa história começa com um grupo de bruxas que cansou de trabalhar e queria se divertir. Quem nunca, né, gente? Bom, então elas resolveram organizar a maior festa que o litoral catarinense já viu. E até o DJ Aló, que ia ter uma galera. E elas decidiram que elas iam fazer uma festa que ia durar da primeira luz do dia até a alta madrugada. Que ia ser uma rave bruxística, né? E o local escolhido foi a Praia de Itaguaçu, no bairro que atualmente é conhecido como o Bairro dos Coqueiros. E cada um poderia convidar qualquer amigo, amiga, vampiros, mula sem cabeça, lobisomem. Então, assim, não tinha essa coisa de plus one. Todo mundo estava ali, entendeu? Era libero geral, porque a intenção era lotar e só a galera legal. A única regra era não ter regras. Bom, na verdade, tinha uma regra só. O diabo não poderia saber da festa. Ele não era muito bem visto por elas, de, né, corre na boca miúda aí que nem banho ele tomava, que ele fedia enxofre. E também dizia que às vezes ele forçava as bruxas a beijar o rabo dele quando ele via elas. Então, assim, não rolava chamar o cara, sabe? Deixa ele pra lá. Só que o satanás, gente, ele é ardiloso, ele é safado. E ele ficou atrás de uma moita de olho nos preparativos do rolê. Ele anotou ali num caderninho, num planner, direitinho a hora e o local e ele jurou vingança. A festa estava rolando solta já, estava todo mundo feliz, dançando, bebendo corote de blueberry, comendo brisadeiro. Olha, gente, nenhum desses itens está presente na lenda, Eu estou tomando aqui uma liberdade bem poética. Mas eis que a música alta foi interrompida por uma risada alta, por uma risada maléfica. Coloca aí, editor, uma risada alta e maléfica. Todo mundo ficou em silêncio e dizem que não passava nem Wi-Fi. Então vocês queriam fazer uma festa sem eu estar presente? Como castigo, eu vou transformar todas vocês em pedra pra queimarem no sol pra sempre. E com isso, o carcará sanguinolento expulsou todo mundo e sacramentou o castigo malvado pras bruxas. As bruxinhas inocentes se tornaram pedras na hora e elas ficaram imortalizadas flutuando nas águas daquele mar verde azul. E aí, daí, seu nome na língua indígena local. Ita quer dizer pedra. Guaçu grande. São pedras grandes. Gente, tadinha das bruxas, elas não mereciam, tá? Elas só queriam fazer uma festa. Sabe? Saiu muito caro essa festa. Então, assim, vão aí pesquisar qualquer lugar. Praia Itaguaçu. Vocês vão ver que tá cheio de pedra lá. É tudo bruxa, tá? É tudo as bruxas. E aí, fica aí a dica também. Quer fazer festa? Toma cuidado. Você pode virar uma praia, você pode virar uma pedra. Nem sempre a festa vem pro bem. bom, então vamos pra última. Vamos pra última lenda que é a loira do Bom Fim. Pra quem não sabe, eu sou mineira. Você acha que ninguém sabe aqui. É uma informação que eu nunca falo. É até segredo, assim, é uma coisa meio secreta. Então, esse caso aqui, né, eu tive que trazer um caso de Minas Gerais. E ele se passa em BH, no cemitério do Bom Fim. O cemitério foi... Mais um cemitério, tá, gente? Não, assim, não é minha culpa. Fui pesquisar lendas e só aparece o cemitério. Bom, o cemitério foi construído pra ser o primeiro cemitério da capital mineira, Belo Horizonte, que foi instituída em 1897, porque ela era chamada ali na época de cidade de Minas. Só que acontece, durante a construção da cidade, alguns operários morreram, então surgiu a necessidade de uma área pra sepultar os mortos até que o primeiro cemitério ficasse pronto. Gente, eles estão construindo da cidade, ainda nem existe cemitério, aí o povo começa a morrer e precisa construir um cemitério. Que isso? Que bizarro. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz todo sentido, né? Enfim, esse espaço ocupa um quarteirão onde hoje estão localizadas a Avenida Amazonas e as ruas São Paulo, Tupis e Rio de Janeiro. E cerca de 200 corpos foram enterrados ali. Ou seja, muita gente morreu construindo esse lugar, o que é um pouco assustador também. O lugar é considerado o mais antigo cemitério de BH e ele possui um acervo histórico valiosíssimo. É de lá que vem a famosa história da loira do Bonfim. Segundo a lenda, uma mulher loira era sempre vista pela zona boêmia de BH ali pelos anos 40 e 50. Ela era linda, estilosa, gata, então assim, ela sempre estava bombando por ali e as pessoas estavam sempre flertando com ela. Só que, qual que era o problema? Ela sempre conseguia atrair alguns desavisados para a casa dela. Só que sempre num horário bem específico, às duas da manhã em ponto. Na época, ela utilizava como transporte uma linha de bonde que passava em frente ao Bonfim. E era lá que ela descia para assim atravessar o muro. Sim, gente, ela atravessava o muro, né? Ela não ia no portão. Ela atravessava o muro, tá? Imagina, você conhece uma gata no bar, você vai para a casa dela e ela atravessa o muro. E ela mora no cemitério. Não é o lugar mais legal, não é mesmo? Mas era o que ela fazia. E havia na época, inclusive, os condutores de bonde que se negavam a fazer a linha. Obviamente, com medo, né? De eles verem ali a tal da loira. Eu também não vou dizer que culpa eles não. A história em si tem algumas variações, mas todas dizem que ela foi abandonada pelo noivo no dia do casamento e por isso ela vagava pela cidade em busca do seu amor perdido. O interessante é que a história foi evoluindo com o tempo, tanto, mas tanto, que começaram a falar que ela foi vista fazendo o trajeto em táxi. Não era mais bom onde era táxi. Então, será que hoje ela pede motorista por aplicativo, né? Para fazer o trajeto, pega uma patinete elétrica, patins... Fica aí o questionamento. Se alguém tiver alguma notícia da loira do Bom Fim, como é que é o transporte que ela usa hoje, convém aí contar e me atualizar sobre essa história. Bom, essas foram as lendas. Espero que vocês tenham curtido por aí. Me conta qual delas você já conhecia. E continua aí que o próximo bloco é Monstros de Infância e vai ter uma convidada muito especial. E agora é a chegada do segundo bloco, a hora do Monstros de Infância. Para me ajudar a falar sobre Monstros de Infância, eu vou chamar aqui Brianna Nasck. Ai, rainha! Muito bom estar de volta e assim, grande estilo, né, gente? Tão passada com essa decoração. Olha a roupa da gata. Não, olha isso aqui. É. Tá perfeito. Eu vim pra encantar, não pra assustar hoje. E se você não pode ver, se você estiver só ouvindo, vai pro Instagram, vai lá, no caso do Elane Bizarro, vai no aplicativo, vai no Instagram do Amazon Music que você vai ver foto da Brianna, você vai ver como a gente estava assim, né? Não, alta produção. alta produção, em tudo. E aqui, né, agora bem acompanhada, só pra explicar, caso alguém aqui não conheça o Monstro de Infância, ai, gente, na boa, você vai ser julgado. Fato. Você chegou até aqui, entendeu? E não conhece o Monstro de Infância, mas vamos lá, ele se refere a algo que te atormentou quando você era criança. Ai, meu Deus. Então assim, um programa de TV é uma criatura dos seus sonhos, um filme, um personagem, o seu medo mais profundo, mais enraizado no seu ser. Só que antes da gente falar aqui sobre os nossos, a gente vai assistir três vídeos de Monstro de Infância que foram enviados por convidados que já passaram por aqui. Então bora assistir o primeiro vídeo, Lorelai Fox. Ai, querida, olha o estado de Lorelai Fox no Halloween, mabe? Mas acho que faz muito sentido, ainda mais se a gente vai falar de Monstros da Infância. E eu tava aqui lembrando da lenda urbana que me aterrorizou bastante de verdade, que era sobre a Kombi com o palhaço e a bailarina. Diziam que eles pegavam as crianças na saída da escola ou que estavam brincando na rua pra sequestrar e arrancar os órgãos delas. Eu morria de medo, gente. Eu não queria ficar na rua durante uma época, voltava pra casa correndo depois da aula, mas enfim, todo mundo, né, sofreu um terrorzinho quando era criança. Um beijo, uma beijo, feliz Halloween. Ela é boa demais. Gente, sério, assim, vocês precisam ir lá no Instagram olhar a Lorelai Fox, porque ela tá simplesmente caracterizada como a freira, né? A freira do filme A Freira. É, perfeita. Perfeita. Ela já veio no clima de alta produção também pra trazer essa história aterrorizante, né? Eu pedi, sabe? Eu insisti, eu falei, Lorelai, se você não tiver assim, eu nem quero ver. Ai, amo. Uma demanda, a Lorelai aceita e faz. Ai, a Lorelai me xingando no próximo vídeo. Mas a Lorelai é maravilhosa, como sempre. Ela traz aqui um caso, gente, de um grande trauma, né? Um grande trauma pras crianças. Eu acho que é igual aquela vibe do Homem do Saco, né? É, que eu acho que tem, eu acho que na verdade ele é até uma evolução do Homem do Saco. Porque o Homem do Saco, ele só leva a criança embora. Agora, essa galera na Kombi, ela retira os órgãos das crianças. Não, e não é só uma Kombi. É um palhaço com uma bailarina em uma Kombi. Em uma Kombi. Ou seja, se um dia você estiver andando e você ver uma Kombi com um palhaço e uma bailarina, gente, olha... Não para. Não para. Não para, sai correndo. Entra numa live no Instagram, pelo menos, né? Pra começar já, caso aconteça alguma coisa, já vai viralizar rapidinho. Então, assim, amedrontador, né? Que criança que eu vejo... Ah, não sai porque tem um palhaço com a bailarina que arranca seus órgãos. Exatamente. E eu acho que é uma boa maneira de fazer a criança ficar em casa, né? Que era, na verdade, esse era o grande objetivo. Porque se a gente for parar pra pensar, será que um palhaço e uma bailarina realmente estavam aterrorizando os órgãos das crianças? A gente acha que não, né? Eu acho que não, amiga. Eu acho que não. Então, bora assistir o vídeo 2, que é do Fabão. Oi, Babê! Oi, pessoal! Fabão aqui. E olha, pra falar do meu monstro de infância, eu preciso voltar um pouquinho lá nos anos 90. Eu sou uma criança que nasceu nos anos 90 e diferente dos anos 80, que era um Aue desse tamanho, os anos 90 tinham um Aue mais ou menos aqui, né? Não era muito diferente, não. E minha mãe falava sempre assim, você não vai assistir televisão à noite, você não vai assistir televisão à noite. E um dia eu cheguei e falei, mas por que eu não posso assistir televisão à noite? Mas aí que tá, onde, eu quero saber onde eu ia esperar que uma pessoa usando chapéu, um terninho bem furré, com uma roupinha bem qualquer e com andar peculiar, me faria passar tanto medo. E sim, gente, naquela época eu tava passando a novela Indomada, então eu já imagino que vocês já sabem qual é o monstro de infância. E é ele, aquele que arca as pernas e anda assim, é o Cadeirudo. Cara, o Cadeirudo, ele me causava pânico. Tipo assim, eu tava fazendo alguma bagunça, alguma coisa, duas da tarde, minha mãe falava, vou chamar o Cadeirudo. Eu automaticamente, beijo, é isso, já guardava as minhas coisas e parava de fazer bagunça. Mas chegava a noite, se eu não pegasse no sono, era certo de quando minha mãe puxava o ar pra falar, eu vou chamar o Cadeirudo, eu já tava a mimir, porque eu tinha muito medo. E eu sei que esse medo não é só meu, porque muito de vocês também tem medo do Cadeirudo. inclusive vocês são os Cadeiruders, né? Então amiga, esse é o meu monstro de infância, eu sei que é o monstro de muita gente que tá aqui, mas o Cadeirudo até hoje, se você falar Cadeirudo, eu juro que eu saio correndo daqui. É isso, acho que eu ouvi alguém gritando Cadeirudo. Gente, beijo, 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 chega, eu não quero mais falar de Cadeirudo. Ele é maravilhoso. Gente, o Favão é maravilhoso. E assim, o Cadeirudo, ele é um clássico aqui do Caso Bizarro, porque é um medo muito bom, né gente? Porque realmente, a forma como ele andava, que assustava e atacava as mulheres no meio da rua. Então assim, acho que junta todos os medos que a gente tem. E aí teve lá no início, quando a gente não sabia muito bem como que a gente amava, quem era fã do Caso Bizarro, alguém falou, vamos chamar de Cadeiruders. Então tem gente que às vezes chega pra mim e fala assim, eu sou Cadeiruder! E eu fico assim, uau! Só que assim, parece muito esquisito, sabe? Cadeiruders! Eu sou Cadeiruder! Então é uma coisa que só funciona realmente falando e fica muito engraçado, mas é um bom medo. É aterrorizante, né? E eu acho interessante que com esses dois vídeos que a gente já viu, tem uma parte clássica da educação infantil brasileira que é na base do trauma, né? Exato. Você faz a criança fazer o que você quer traumatizando ela. Ou talvez tenha alguma ligação ali pra manter o serviço dos terapeutas em dia, né? Porque todo mundo precisa de uma consultinha depois de uma infância assim, né? Não, e assim, eu gosto que o Cadeirudo ele tá 100% pra mãe do Fabão ali, né? Na infância. Tipo assim… Tá na calma! Olha, eu tô indo fazer um supermercado agora, mas se você vai precisar de mim, você avisa que eu vou lá… Quer dizer, eu vou chamar o Cadeirudo. É um serviço 24 horas? É, ele é um funcionário. É entregue, é um delivery? Na hora, entendi. Deve ser tipo assim, eles devem ter um treinamento Cadeiruders pra pessoa aprender o gestual. E aí são vários Cadeiruders. Exato! Pra todo mundo estar disponível, né? E aí você atende, tipo, você liga… Só um minutinho, senhora, a gente tá localizando o Cadeiruder mais próximo da sua região. Exato! E aí começa todo esse processo, tá? Exatamente! Eu acho que faz sentido. E é tão eficiente que ele não precisa nem te chegar. Só o mencionar… É verdade! É verdade! Já causa o efeito. Às vezes dá um tchauzinho pela janela, alguma coisa assim. Nossa, aí já faz o plano funerário, né? Já faz um combo! Porque na hora que ele falou que a mãe chamava o Cadeiruders pra ele dormir, ele eu acho que não tava dormindo, ele tava desmaiando. Tava desmaiando. Entendeu? Era isso! É verdade! Bom, e com isso, né? Vamos fechar agora com o nosso último vídeo do Chico Feliz, maravilhoso. E vamos ver qual que era o medo de infância do Chico Feliz. Monstro da minha infância é ninguém mais do que Pero Vaz de Caminha comunista. E eu explico, o Pero Vaz de Caminha foi comunista, pelo menos na minha cabeça. Quando eu era criança, minha avó morava em Porto Seguro. Porto Seguro foi a primeira cidade do Brasil onde chegaram Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha, que foi quem escreveu a carta do descobrimento do Brasil. E daí minha avó morava num lugar que chamava Centro Histórico, que é onde ficavam as primeiras casas do Brasil. E tinha uma pedra lá que era o marco do descobrimento do país. E todos os moleques, quando eu era criança, tinha os meus 5, 6, 7 anos, falavam, ó, esse marco é onde eles vão voltar com as caravelas um dia, o Pero Vaz de Caminha vai voltar e vai tirar todo mundo que mora aqui, vai jogar na rua e vai matar quem mora aqui. Eu acreditei por muito tempo. Enfim, é uma boa história de colonialismo, né? O colonizado com medo do colonizador voltar. Pero Vaz de Caminha, comunista, meu monstro de infância desse Halloween. Bom Halloween pra todo mundo. Eu amo que ele tá morando em Nova York e ele já estava no Halloween. Bem pleno. Entendeu bem pleno. Parou ali na calçada em Nova York gravar um videozinho exclusivo. Pra gravar, exatamente. Chique. Mas é um medo muito específico. É um medo muito específico. Deve ser algo regional ali, né? Do pessoal que convive com essa pedra fantasmagórica. Porque assim, não é apenas medo do colonizador, mas como colonizador fantasma, né? É que chega do navio fantasma pra barbarizar todo mundo. E chega e fala assim, gente, a partir de agora vocês não vão mais ficar aí. Acabou. E é um bom medo, né? É um ótimo medo. É um ótimo medo. Medo de colonizador é um bom medo. Mas do Pero Vaz de Caminha é exatamente assim. Eu achei bem específico, né? Eu achei, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes, sabe? Nunca, nunca, nunca. Eu achei que ele ia pra uma vibe assim, algum fantasma da cidade. Não, colonizador. Imagina quando ele estudou na escola? Já ficou aterrorizado, já conhecia. Já deu um certo medo. Passada. Bom, e vamos lá então, Briana. Tem algum medo, algum monstro de infância que você queira dividir com a gente? Eu quero, gente. Eu acho que é um medo, assim, que muitas pessoas, acho que dessa vibe, né? Anos 90, início dos anos 2000, viveu principalmente quando teve um surto dessa criatura no nosso país, que é o Chupacabra. Teve um período onde o Chupacabra tava barbarizando as fazendas, assim, do Brasil todo. Volte e me aparecia as cabrinhas, vaquinhas, coisinhas bizarras. Só que assim, além desse medo que a gente vê na televisão, eu tive um caso que foi próximo a mim. Porque aconteceu no sítio do meu tio. Até o ponto que ele foi levado no domingo legal. Você tem noção disso? Juro pra vocês, gente. Gugu entrevistou o meu tio sobre a cabra que morreu lá. Eu juro pra você, amiga. Aí o Gugu mandou uma veterinária especialista fazer exame na cabra. Especialista em alienígena e vampiro? Em quê, gente? Eu não sei te dizer. Ela só tava lá meio bizarrona, sem sangue, machucada. E aí ele foi pro Gugu e fez investigação paranormal. Na cabra não achou nada demais. Mas, gente, imagina eu vendo o meu tio no programa do Domingo Legal compartilhando a história do Chupacabra. Como foi isso pra você? Aterrorizante! Eu acho que assim, levou uns sete anos pra eu ter coragem de voltar no sítio do meu tio. Porque eu não queria ir lá, não. Porque a gente tem essa coisa, né? Que tipo assim, aconteceu com não sei aonde. Ah, mas vai acontecer comigo se eu for lá. Então eu tinha essa vibe que tipo, eu ia ser chupada pelo Chupacabra. O medo, um medo grande. Um medzinho, a gente dizia, né? Nem tanto. Gente, olha, como a gente tá aqui com as convidadas, eu quero convidar então primeiro a Cíntia pra vir aqui contar um monstro de infância dela. Então vamos ouvir... Live reaction! Live reaction! Eu amo! Vamos aqui, uma bizarra, uma cadeiruda. Uma cadeiruda! Oi, Cíntia! Foi maravilhoso! Olá, olá! Prazer! Tudo bem? Prazer! Seja bem-vinda! Muito obrigada! E conta aí o seu monstro de infância. Bom, meu monstro de infância são todos esses que o pessoal conta, né? Mas eu tenho o meu... Mais uma traumatizada! Mais uma traumatizada! Você nasceu em que década? 90, gata. Eu sou de 92. Bom, mas o meu monstro de infância mesmo é o terno do meu pai. Porque... Uau! Um dia eu simplesmente saí do banho e o meu irmão começou. Ele está dentro do terno. E ele ficou, tipo, fazendo isso por muito tempo, assim. E ele não me falava o que que era e eu ficava desesperada e começava a chorar e entrava em pânico e ele não falava. Até o dia que ele viu que eu já estava tendo, tipo, uma síncope, assim. E aí ele me explicou que quem estava dentro do terno era um mosquitinho que entrou dentro do terno e ele começou a falar isso, assim. Só que assim, gente, até hoje eu tenho muito medo. Quando vê um terno, assim... Não consigo, tipo, dormir se a porta do guarda-roupa estiver aberta, assim, e estiver aparecendo, tipo, a manga do blazer, assim. Gente, eu tô passada! Que conceito! Gente, é ternofobia? Ternofobia! Ternofobia! Eu sou especialista nisso. É um trauma novo que foi descoberto. É um trauma novo. Gente, olha o caso bizarro. Trazendo o quê? Novos traumas aqui. Educação! Eu vou entender a educação pra população. Todo dia é uma fobia nova. É, tudo de novo. Mas você vê, é mais um caso de que o monstro de infância não é o terno, é o seu irmão. É o seu irmão. É sempre alguém da família. É sempre alguém da família. Eu acho que o mais aterrorizante é o não saber. Porque sua cabecinha, ela foi pra todas as possibilidades possíveis e só foi desgraça. E ele fazia com aquela voz do Cid Moreira, assim. Nossa! Tudo ficava pior. Gente, não. Meu Deus. Ele barbarizou você, amiga. Ele barbarizou. Ele barbarizou. Eu também teria medo, viu? Eu teria medo também. Eu também não chegaria perto de um terno, não. Eu sou dessa. Eu acho que foi decepcionante depois descobrir que era só um mosquitinho. Só um mosquitinho. Você fala, eu sei que tem um demônio lá. Para com isso. Eu vi o rabo dele. Eu vi o rabo dele naquele terno. Um chifrinho assim. Ah, não. Eu também ia criar uma coisa mágica. Eu iria criar também, amiga. Terrorizante. Obrigada, sim. Obrigada, gente. Bom, agora eu vou chamar a Estela. Vamos bater palmas. Gente, eu amo com proteia. É muito legal. E agora a Estela vai contar o monstro infantilão. Vamos ver se vai ser um terno, né? Seja bem-vinda, caberudo. Obrigada. Já cheguei derrubando tudo, gente. Uma desastrada. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar com vocês. E aí? Conta o seu monstro de infância. Eu também sou dos anos 90. O meu mundo de infância é o Fred Krueger. Uau! É um bom filme. É um ótimo. O problema é que eu não assisti o filme para ter medo dele. Meu Deus, não precisou. Meus pais, eles assistiram no cinema. Quando saiu. E eles ficaram usando isso para me educar. Ah lá. Então, eles aumentavam muito mais o filme sobre o que o Fredzinho fazia. E aí, eles começavam a colocar medo em mim. Falando, olha, se você fizer tal coisa, eu vou chamar o Fred. Porque ele já veio assombrar a gente. O serviço 24 horas também. E eu vou usar contra você. Tô passada. Sabe? E aí, tudo. Eles usavam para tudo. Se eu deixava bagunça, se eu aprontava. Só o fato dele vir. Então, aí, depois ainda, eles reclamavam que eu não queria dormir. Ai, como assim? Você não quer dormir sozinha? Exatamente. Eu falava, mas eu não quero. Ele vai vir, que eu aprontei hoje. Ele, não. Ai, que horror. Meu Deus. Ai, gente, que horror. Ai, eu fazia um escarcel na minha casa. E eles ficavam me ameaçando mais ainda. Mas você tem que dormir. Mas eu falei assim, mas o Fred vai vir. Como que eu vou dormir? Gente, e eu falo que ele é um monstro maravilhoso. Porque você não tem como fugir dele. Não tem, não tem. Não tem como você deixar de dormir. Você vai tentar e tal. Então, eu acho que esse que é o pânico que o Fred Kugel faz na gente. É o maior terror. Que é, tipo, né, fazer a gente ficar desesperado. Tipo, tá, se eu dormir, o cara vai aparecer. Não tem o que eu fazer. E não tem nem como fugir. Porque ele vai vir. Em qualquer sonho que você tiver. E se você dormir, se ele aparecia. E se você tivesse acordado e feito bagunça, ele aparecia também. Ele aparecia. Já vinha ameaça. Ele vai vir te fazer uma visita à noite. Meu Deus. Eu fico imaginando os pais dela saindo do cinema e falam, nossa, eu tive uma ideia incrível. Nossa, hoje vamos andar contra ela. Eu acho que a gente vai resolver. Hoje ela vai fazer a cama sozinha. É, agora a gente vai ter a filha excepcional. E funcionava. E funcionava. Aí eu criei coragem de enfrentar o meu monstro de infância uns anos, lá pro início dos anos 2000. E aí eu vi que não era tudo aquilo. O imaginário é pior do que o há sempre. É isso. É isso, que a nossa cabeça dá vida pra coisa, assim, de uma forma absurda. E eu sempre penso pior, então sempre vai piorando. Mas também, né, crescendo assim fica difícil, né? Vamos de terapia. Vamos de terapia. Eu vou lançar um cupom de desconto de terapia. Amiga, você tem que fazer parceria com algum profissional. Uma clínica de preferência. Um profissional não acho que vai ser suficiente. É uma rede de apoio. Uma rede 24 horas, tal qual a rede de cadeirudos. Exatamente. Que a gente tem aqui. E a gente traz um profissional mais próximo. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada por tudo. Vamos lá, a gente amei. Trauma faz parte da educação infantil no Brasil. É incrível. E agora vamos chamar a Marina, que tem o mesmo nome que o meu. Vamos lá, Marina. Medo, hein? Medo porque já foram muito bons os monstros de infância. Foi muito bom. Deixaram por último a pressão. A pressão. Prazer. Obrigada por estar aqui. Ai, vocês são tão lindas. Amei seu look. Tá maravilhosa, né? Tá chique. Então, agora a gente teve gente dos anos 80, dos anos 90. E eu sou uma criança dos anos 2000. Ah, foi combinado. Na verdade, foi combinado. Eu nasci em 2001. E eu acho que a gente nunca discutiu isso. Nunca discutiram isso no programa. Mas a base da educação do trauma da criança dos anos 2000 era o folclore brasileiro. E as histórias, assim, de terror. Então, eu tinha muito medo da Mulan Sem Cabeça. Eu tinha muito medo do Bicho Papão. Várias coisas assim. Porém, o meu medo de infância, o meu monstro de infância era uma variante do Lobo Mal. Meu Deus! Eu acho, assim, na verdade, que essa história vai me expor como uma criança perturbada. Eu era muito perturbada. Já vem vindo ao caso bizarro. Aqui somos todos perturbados. Qual que é o rolê? Ele era igualzinho ao Lobo Mal da história da Chapeuzinho, que perseguia criancinhas indefesas. Porém, os olhos dele se estendiam. Meu Deus! Então, ele não precisava me perseguir, tipo, correndo atrás de mim. O olho? O olho dele ia, assim. Que isso! GPS? Olho e GPS. Eu dormia, na época, no final de um corredor bem comprido, assim. Era o quarto meu e da minha mãe. E aí, a minha mãe, às vezes, deitava, me colocava pra deitar e deixava a porta do corredor aberta com a luz, que eu não dormia no escuro. E aí, eu ficava olhando, assim, pro final daquele corredor e ficava imaginando ele parado lá no final, assim, e os olhos vindo, assim. Meu Deus! Que aterrorizante! Aterrorizante! E aí, você olha, eu tenho uns sketchbooks, assim, antigos, dessa época, e eu desenhava. Tipo, ele e vários outros bichos. Você deu vida pro seu monstro! Você deu vida, você deu poder pra ele. Um poder assustador? Não. Se eu vejo uma pessoa trazendo um olho pra frente, jogando lá pra frente, lá no final do corredor… Eu já fico assustada com aquele pessoal que consegue esbugalhar o olho? Sim. Que eu acho que já vai cair na minha mão? Imagina um lobo mal desse? Mas pra mim, o pior de tudo é que, assim, fui eu que fiz comigo mesma. É, nem foi um trauma de… Nem foi, tipo, ai, meus pa! De educação, né? Não era eu. E você compartilhou com sua mãe, em algum momento, e falou, tem um lobo com olhos bugalhados. Eu acho que sim, porque na época eu tinha um… Eu tinha amigos imaginários que eram monstros. E eu desenhava ele. Minha mãe devia achar que eu era louca, né? Não sei como ela não me levou num psicólogo. Mas é super normal ter amigos imaginários monstros. Eu desenhava pra ela e mostrava. Eu ficava, esse é o fulano, esse é o ciclano. E ela, aham, Marina. Lindo! E esse tá morando aqui em casa. Só que o olho dele só que aparece. É só o olho, só o olhinho. Ai, que medo! Gente, que medo! Eu achei bizarro. Eu resgatei esses tempos por causa do podcast. Se você tiver uma imagem dele, manda pra mim, pelos stories, por um e-mail. Porque eu acho que vai ser maravilhoso a gente ver. Vai ser incrível ter essa arte, assim, original. Exatamente. Aqui, aí eu vou ficar bem famosa. Retrato falado. Retrato falado! Uau! Eu achei incrível. Mas olha, eu acho que esse é um desses casos que você foi arquiteta da sua própria destruição. Sim! Auto-sabotagem, novamente. Auto-sabotagem. Auto-sabotagem. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Fiquei com medo, fiquei. Um pouquinho. Não, me deu uns arrepios lá contando. Essa coisa de olhar no corredor, o olhão vindo. Eu falei, meu Deus. Ai, que horror. Eu moro sozinha. É, gente. De medo. Eu ainda corro quando eu apago a luz no corredor, sabe? Eu corro pro meu quarto. Porque vai saber, né, o que vem na escuridão. E eu nunca olho no olho mágico da porta. Ai, amiga, muito bizarro. Nunca olho. Eu parei de olhar, de quando eu fui em algum lugar, que eu tinha visto algum filme de psicopata que ele feou a furadeira. Ai, depois disso, eu assim… É o olho que a menina viu agora saindo. É, amiga. Eu fiquei aterrorizada com aquilo. Eu falei, nunca mais. Eu olho de longinho. Porque de longinho dá pra você ver um pouquinho. Não, mas você quer ver? Eu não quero ver. Ai, sei lá, né? Que medo. Bom, gente, por último, mas não menos importante, eu vou invocar uma pessoa aqui pra saber qual que era o medo dela. Uau! Vamos lá. Alexa, você tem algum medo de infância? Como sou uma inteligência artificial, esse conceito de infância não se aplica a mim. Mas ouvi falar que vocês humanos têm medo da brincadeira do copo. Se quiser, você pode me pedir para brincar. Gente, em primeira mão aqui pra vocês. Quero! Alexa, abrir brincadeira do copo. Esta é a brincadeira do copo. Vamos fazer uma pequena visita ao sobrenatural. Eita! Para participar, me faça uma das seguintes perguntas. Um, você está aqui? Dois, você conversa com fantasmas? Ou três, tem alguém aí com você? Tem alguém aí com você? Sim, estou na companhia de vários números e códigos. Para muitos, é pura assombração. Gente, o terror das humanas, né? Ela está de brincadeira, né, gata? Eu achando que você já ia trazer uma entidade aqui pra gente. Porque eu acho que as entidades têm que se atualizar também, sabe? Chega de usar copo, compassa. Tem que ser pela Alexa, gostei. Tem que ser pela Alexa. Curtiu essa invocação? Eu achei tudo. Tem até efeito sonoro, você viu? Foi intenso, você viu? É. Eu gostei. A bichizinha se arrumou pra gente. Uma palhaçona, né? Fazendo a minha filha. Eu gostei. E, Briana, me conta onde que as pessoas podem te encontrar. Não na sua casa, calma. Gente, vocês podem me encontrar em qualquer lugar, porque eu estou sempre em todo lugar. Eu sou a Briana Nasck em todas as redes sociais. Vem, me segue pra gente continuar se conhecendo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, rainha. Foi incrível. Foi tudo, gente. Amei as palminhas. A gente se despede da Briana por aqui. Mas no próximo bloco, a gente volta com casos bizarros e mais convidadas. Vamos. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro bloco. Agora a gente vai falar de casos bizarros. Eu estou aqui com a Giovana Grigio. Oi. Estou aqui com a Ju Cassini. Olá. E com a Foquinha. Oiê. Gente, sério. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Para um momento, assim, complicado. A gente está tipo jovens bruxas aqui, né? A gente é. Eu achei tudo. Já recebemos essa elogia no dia de hoje. Já recebemos essa elogia nos bastidores. Eu quis trazer. Sim, sem querer e sem saber, né? Veio todo mundo combinando. E, gente, a gente está aqui com testemunhas, como eu falei hoje, né? Não é audiência, plateia, testemunhas. Eu acredito. Gente, o que você vai prender a gente aqui? O que vai acontecer nessa fala, Mabê? Gente, a qualquer momento. Não, eu juro que você escreveu. Eu odeio susto. Eu não quero. Eu também não gosto de susto, não. Pode ficar tranquila. Nossa, pelo amor de Deus. Susto não. Susto não. Susto não. A gente vai apenas ler os casos, né? Como a gente acontece todo episódio. Eu falei, gente, não dá para fazer um episódio especial sem essa parte, sem esse momento. Porque estamos no terceiro e último bloco. Então, vocês já conhecem de Cora Dinâmica, mas basicamente é... Eu vou ler uns casos, vocês vão ler outros, aí eu vou guiando para vocês. O primeiro caso é Abdução Goiana. Jesus. Então, a gente já começa. Eu amo os títulos. Amo, amo. Estou nervosa, gente. Vamos lá. Oi, Mabê. Me chama Marcinha. Sou muito fã do seu podcast. E já passei a palavra de ser uma Mabêzer para a família toda. Eu amei. Mabêzer é muito bom. Mabêzer. Mabêzer. Eu vou usar. Amei. Bom, atualmente tenho 38 anos e moro no interior paulista. O meu caso... Olha lá. Caiu. Ela começou a atividade. Ela começou a atividade. Perfeito. Muito bom. O meu caso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Ai, desculpa. Minha cabeça é meio grande. Aperta, né? Passa para cá. Eu quero, então. Deixa eu ver. Ela fica tudo. Porque eu acho que é pequenininha. Ela fica meio que saindo. Ela fica meio que saindo. Bom. Não, mas vai. Vamos deixar. Vamos deixar. Tá rodando. Vamos deixar. E vocês podem ir lá no Instagram ver o que a gente tá falando, né? O que tá acontecendo. Vai ter vídeo lá, vai ter foto das meninas. Então, vocês vão ver o que a Giovana colocou na cabeça. O que a Giovana colocou na cabeça. Mas é isso. Então, voltando para a Marcinha. Marcinha conta aqui que quando ela tinha 18 anos, ela saiu do Mato Grosso do Sul. Tinha acabado de chegar em Jataí, interior do Goiás, para fazer faculdade. Meus pais também se mudaram para lá. Fomos literalmente de malicuia e gatos e dogs. Sempre gostei da temática ufológica. E já havia escutado muitos relatos sobre aparições aliens em Goiás. Mas nada naquela região em que estávamos. Mas aquela informação ficou muito bem guardada. O território goiânio reservava muito mais que tomates e duplas sertanejas. O mundo alien era movimentado por aquelas bandas. Foi muito difícil encontrar uma casa para alugar. Mas, por fim, encontramos uma antiga, boa e com preço ok. Ai, ai. A antiga já começou, boa, gente. Uma casa boa, com preço ok. Não, já era. Já deu merda. É, uma casa boa com preço ok tem problema. Não, se essa é boa e o preço está bom, é para alguma coisa acontecer. É o encosto, entendeu? Gente, é o básico do filme de terror. É o básico do filme de terror. Mas eu cairia super. Eu ia super cair na casa boa com preço bom. Eu estou lá, né? Aí vai chegar lá e vai ter um quartinho estranho. Vai vendo. Aí você fala assim, as pessoas pedem para eu não abrir esse quartinho. Ah, não, mas acho que tudo bem. Mas você abriria se tivesse uma porta na sua casa nova? Tipo, uma portinha pequenininha. Eu não moraria lá no caso. Você não ia nem morar na casa com a portinha? Não, eu ia visitar a casa e ia falar, o que tem nessa portinha aí? Ah, não pode abrir. Ah, então um grande abraço. Eu ia ficar curiosa, eu acho. Eu ia voltar de madrugada. Eu ia ficar curiosa também. Não, de madrugada não. De dia com bastante gente. Essas coisas você faz 10 da manhã, gente. Não é de madrugada. Uma live. Tá aí uma dica. Vai visitar a Pê ou casa? Vai de manhã. Vai de manhã. Se bem que não, você vai à noite, se der ruim, você já fica sabendo. Você já fica sabendo. É. Sempre há uma solução. Assim, na dúvida, se o preço tá bom, foge. Desconfie. Bom, a casa era grande, o terreno era enorme. No fundo, havia vários pés de jabuticaba, goiaba, cajamanga e abrigava uma família de nove saguis, fofinhos demais. Ai, gente, vamos só. Ah, animaizinhos. Animazinhos. Animazinhos representam boa energia, não é? Ah, jabuticaba. Fruta. Fruta, natureza. Onde tem jabuticaba? Eu tô tentando ajudar a pessoa que foi na casa barata. Não, a gente encontrando problema na casa, como se fosse um espírito. Claramente, o problema dela é ET, gente. Não é, gente. É jabuticaba. Tem ET, mas tem uma jabuticaba. Será que ET gosta de jabuticaba? Cuidado. Mas não era uma fazenda, né? Era perto do centro, ela falou. Então, acho que é mais seguro, talvez. É. Começa por... Lembra que o preço era bom. É, mas é que o do centro é um preço bom. Gente, imagina uma casa com um preço bom, que tem vários pés. Não é um pé jabuticaba. Vários pés jabuticaba. Vários pés. Eu tô falando. Claramente, há corpos escondidos debaixo dessas áreas. Tem um cemitério. Não tem como. Bom, fazia menos de uma semana que nós tínhamos nos mudado. Na frente da casa, havia uma varanda alpendre, toda fechada nas laterais e com um portão de grade. A janela da sala dava pra essa varanda. E a janela de um dos quartos dava direto pra rua. A questão é que não havíamos colocado nenhuma cortina ainda. E todas as janelas da casa eram apenas de vidro. Então, assim, tinha uma varanda ali que tava toda fechada com uma grade. Jesus. Já era madrugada, estávamos só eu e minha mãe na casa e meu pai havia viajado ao trabalho. Lembro que estávamos na cozinha fazendo artesanato, conversando numa nice. Vamos. Com a Ludmilla. Com a Ludmilla. A Ludmilla. A Ludmilla entrou. A Ludmilla chegou. A madrugada, eu tava toda vestida em seu silêncio característico de uma cidade interiorana, quando eu ouvi, ao longe, um som que parecia de algo prestes a aterrissar. Ah, não. Não é possível. Dzzzzz. Uma abelha. Dzzzzz. O que é isso? Pra mim, isso é uma abelha. Mas pra ela é um som de aterrissar. Vamos lá. O que era aquilo? O som ficava mais perto e ao passo que eu e minha mãe nos entreolhamos, um frio desceu a minha espinha. Aquele som rompia a calmaria da madrugada. Estava próximo. Muito próximo. Em alguns segundos, a casa inteira foi tomada por luzes amarelas piscantes. Luzes essas que entravam pelas janelas desnudas, sem pudor algum. Nossa, ela escreve bem, né? Luzes desnudas. Luzes desnudas. Perfeito. Perfeita. Perfeita. Uma bezer, né? Uma bezer. Luzes incessantes que rodopiavam em um balé composto só em tons de amarelo. O som agora era quase ensurdecedor e ecoava por dentro da casa revestida de caixas de mudança. Não restava dúvida, eram os ETs. Eram os águas goianos que estavam aí. Os goianos. E eu tinha essa luz amarela. Essa luz amarela realmente só pode ser ET, gente. E como a certeza que poucas vezes tive na vida, eu sabia que eles iriam nos levar. Levantei da mesa em um salto e tomada pelo auge da maturidade e coragem de alguém de 18 anos, fiz a única coisa que me cabia. Gritei como se não houvesse amanhã. Socorro! Eu não quero ir! Maravilhoso. Eu falei o mesmo. Ela tentou. Ela tentou. Falou, galera, gostei, mas não quero ir. Não. Me deixa. É, assusta eles, gente. Se eles estão te assustando, faz mais barulho. Faz mais barulho, né? É. É bem essa. Minha mãe, perplexa com a minha atitude, correu até mim, tentando me acalmar, falando pra eu ficar quieta. Que ela iria até a janela, vendo o que se tratava todo aquele barulho e luz. Eu chorava, agarrada em sua perna, pedia pra que não fosse. Eu não queria ser abduzida, mas muito menos queria que a minha mãe fosse. Não, se minha mãe fosse abduzida, eu tava ferrada. Exatamente. Todos menos ela, minha deusa rainha do universo. Pofa. De nada adiantaram meus apelos. A minha mãe, com seus 1,53m, saiu rumo à janela comigo, grudada em suas pernas, arrastada, catarrenta, humilhada, aterrorizada. Meu Deus do céu. A gente já sofreu muito. Muito, muito. Eu chorava muito, e entre gritos e sussurros de, por favor, mãe, não faça isso. Ela alcançou a janela e abriu de uma só vez, sendo golpeada pelo frio da madrugada. Nossa, que corajosa de abrir a janela. Mães, né? Mães. Coisa que eu acho que só dá pra fazer com a minha mãe. Não havia mais volta. O som agora gritava em meus ouvidos, as luzes cegavam meus olhos. Era o fim de tudo. Gente. Gritei não. Então a casa foi inundada por uma fumaça branca, com cheiro horrível, porém familiar. Que papo é esse? Sim. Uma pausa, então, se fez. Mamãe retorna o olhar em minha direção e começa a rir muito, gargalhar. Segura com as pernas curvadas, um xixi que teimava escapar. Não. Ela não conseguia falar uma única palavra, apenas ria e se apoiava na parede. O som da nave, assim como as luzes, agora parecia se distanciar. O cheiro ficou ali, impregnado naquele quarto antigo e vazio. O que era aquilo? O que fizeram com a minha mãe? Que tipo de abdução foi essa? Já no chão, se contorcendo em riso, ela aponta pra janela e solta um olha, olha pela janela. Avistei, então, algo que me deixou perplexa na palavra dela, como diria a mocinha do meme. Em uma fração de segundos, tudo se juntou e fez sentido. O barulho, as luzes, o cheiro familiar. Eu sabia o que era aquilo. Sabia exatamente do que se tratava. Era uma picape branca, com um giroflexo amarelo preso no teto e na carroceria uma enorme máquina de aplicar veneno. Sim, minha gente, o carro do fumacê, assassino do Aedes aegypti, matador de pernilongue de polaina. Ele estava passando na fucking madrugada goiana, aos berros, dizendo que mosquito bom é mosquito morto. Meu Deus! Maravilhoso, gente! Eu nunca havia visto isso naquele horário. Na minha terra, isso era passado de dia, no máximo no final da tarde. Quem, sã consciência, manda um treco daquele, barulhento e luminoso, madrugada dentro... Pelo jeito, esse abuso era normalizado em terras goianas. Gente, a menina está atelada no chão, chorando, chorando. Não me leva, não me leva! A mãe dela indo na janela e ela... Não, mãe! Gente, eu me identifico, eu sou essa pessoa desesperada. Eu ouço um barulho e já estou no chão. Esses dias eu passei por isso. Você sabe? Não. É tipo a história do Fabão, lembra? Lembro. Eu ouvi um barulho e achei que tinha tomado um tiro, juro por Deus. No meio da rua. Um amigo nosso que ele... Ele contou já a história, eu não vou conseguir contar tão bem quanto ele. Mas ele estava andando assim, para levar as amigas dele. E ele mora num local que realmente tem muito tiroteio. E aí ele ouviu um barulho muito alto de tiro e ele... Tipo, ele sentiu que ele levou um tiro. Então ele pegou e parou assim, encostou na parede. Ele falou assim, ah não gente, pode ir, não sei o quê. Não, ele falou assim, ele falou assim, não gente... Ele falou assim, gente... Fica bem tranquilo. Fiquem calmas, com o que eu vou falar agora. Fiquem calmas. Eu levei um tiro. Meu Deus. E aí, lógico que elas ficaram apavoradas. Óbvio. E aí ele ficou encostado assim na parede. Não, peraí, como assim você levou um tiro? Não, calma. Não, eu levei um tiro. Gente, fica tranquila. E aí ele ficava falando para as meninas, fica tranquila. Que tá tudo bem. Podem ir embora, eu vou resolver. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Mas ele sentiu alguma coisa. Mas gente, eu passei por isso essa semana, não tô brincando. Eu quase fui assaltada esses dias, né, real, de verdade. E aí passei, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí eu tava no carro esses dias e tal, aí eu tava, né, distraída, né, tal, não sei o quê. Aí sabe quando faz aqueles barulhos de escapamento, faz pá! Gente, eu tinha certeza, eu falei, levei um tiro. E eu tomei um susto tão forte que doeu meu coração. Eu tomei um susto tão forte que doeu meu coração. Meu Deus do céu. Aí eu falei, meu Deus, meu Deus. Tomei um tiro, tomei um tiro. Aí eu falei, bom, acho que não. Aí eu olhei, eu tava no carro fechado. Não tinha, tipo, não tinha estatalhado o vidro, sabe? Não tinha como. Aí eu fui traumatizada. Ele falou assim, olha, não se assiste, mas eu acabei de levar um tiro. Eu vou resolver. Eu vou resolver. É que se você tá calmo o suficiente pra acalmar os outros, o mínimo eu resolvo, né? Então que reação é essa de levar um tiro, né? Gente, é sério. Aí eu lembrei, e eu ri tanto do Fabão aquele dia que ele contou essa história, que eu falei, gente, é isso, entenda. Então eu entendo a Marcinha caída no chão pela abdução, né? Pela abdução, né? Acho que todo mundo tem um pouco de Marcinha. Mas eu tenho muito. Eu sou 100% Marcinha. É por isso que eu não moro em casa, gente. Porque pra mim, eu tenho um pensamento, pra mim, basta ter um porteiro que eu tô salva de todo e qualquer dia. Eu tô vendo. Você tem um porteiro no prédio, não tem alien, não tem espírito, não tem ladrão. Você mora no andar muito alto. Porque daí eu penso, gente, eles vão ficar com preguiça de ir até lá em cima. E se eu abrir a janela, não tem como ter uma cabeça. É, sabe? Não, eu sou muito em choque. Mas dos ETs é mais fácil. Dos ETs... É. O meu prédio, o prédio que eu morava, teve uma vez que acabou a energia do bairro. E aí ficou, tipo, o zelador e o porteiro, um de cada lado do portão, assim, vigiando pra ninguém entrar. E eu tinha alguma coisa pra fazer à noite que eu saí. E eu falei, gente, vão invadir. Vai vir um grupo de assaltantes, eles vão entrar no meu prédio. E eles vão exatamente no meu apartamento. Aham. Eu fiquei com essa noga. Mas sabe que eu tenho uma amiga que um ladrão entrou no apartamento dela mesmo um dia. Sério? Ela tava em casa, de boa, no quarto dela. De repente, um homem no apartamento dela. Pelo amor de Deus. Olha, ela tá vendo. Não me conta essa história. É, tipo, é bizarro mesmo. É, mas o André vai chegar em casa e vai achar que tá assaltando a casa. Ela encheu o apartamento dela de câmera depois. Aí veio trauma, assim. Mas, tipo, rolou esse momento na vida dela. Você lembra o andar que ela morava? Cara, ela morava alto, ela morava num prédio desses que o elevador dá direto dentro do apartamento. E aí o cara conseguiu entrar, sei lá, como apertou o andar dela, e entrou na casa dela. E ela tava lá, bem linda, jovenzinha. Tipo, imagina... Gente, é o perigo, Elisa. Mas pra mim... Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Mas tem que deixar a porta trancada, né? Mas acho que o elevador... Ah, eu não tranco o elevador? Gente, mas eu não sei o que aconteceu. Ela me falou que esse prédio falhava nas suas coisas de segurança, entendeu? Ah, eu tô falando. Tanto que ela até saiu de lá. Mas, enfim, eu realmente sou uma pessoa que confia muito no poder de um porteiro, assim. Tipo, o porteiro tá lá e eu já fico em paz. Nada acaba comigo. Nada vai acontecer comigo. Não, não. É o poder da Marcinha. É, o poder da Marcinha. Senão eu faço a Marcinha. Somos todos Marcinhas. O quê? Tá doido? Eu, hein? Bom, o próximo caso agora é da Ju. Ju, leia pra nós. Vou ler. Olá, Mabê. Meu nome é Priscila e eu sou de Maranguape, a terra do Chicoanísio, no Ceará. Esse caso aconteceu em 2013. Pra contextualizar, eu sou uma freira. Ixi. Já amou. Amei. Já é? Já ficou? Amei. Sim, de votos, hábito, convento e tudo. Olha. Tudo. É, em 2013, ela ainda era uma noviça. Estava no último ano de preparação para os votos. No dia 2 de janeiro daquele ano, ela saiu de férias e ia passar 15 dias com a família. Como os pais eram separados, eu dividi as férias entre minha mãe e meu pai. Naquele ano, decidi que iria passar a primeira semana com meu pai. E depois descobri que foi uma boa decisão. Saí de Fortaleza, onde fica o convento de manhã, rumo a Maranguape. Fui de ônibus. E ela disse que isso é importante. Quando tava chegando na entrada do município, eu tava ouvindo o Sandy Júnior, amo, fazendo meu próprio clipe triste na janela. É isso. Ai, que linda. Quem toda noviça ouviu o Sandy Júnior, amei. Amei esse filme, amei. Pois é. Quando passei por uma capela, que por acaso foi construída por uma tia da minha mãe. Olha. Interessante. Quando passei por ela, eu tive um apagão. Fechei os olhos por poucos segundos e, nesse momento, eu vi a imagem de um velório. O velório do meu pai. Meu Deus, que tenso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa. Vi o padre encomendando o corpo, as senhoras da paróquia, as irmãs da minha congregação. Ai, que delícia. Todo mundo. Eu abri os olhos e me repreendi por esse pensamento. Eu pensei, que diacho é isso? Pensar no velório do meu pai. Tentei esquecer a visão e seguir o baile. Cheguei na casa do meu pai e passamos o resto do dia conversando e contando piadas. Nos divertimos muito, até aí tudo bem. Não, eu já falei. Mabê, eu não sabia, mas meu pai tava doente e não contou pra ninguém. E, infelizmente, o que eu vi no dia 2 aconteceu na vida real. Nossa, eu me arrepiei real. Nossa, eu arrepiei também. Que tenso. Meu Deus. Na manhã do dia 3, meu pai passou mal, foi internado e faleceu no 4. Nossa, foi do nada, né? Nossa, foi do nada, gente. Eu fiquei muito abalada, mas a sensação era de que tudo já tinha acontecido antes. Tinha esquecido da visão, até que chegou um padre. Quando ele se posicionou pros ritos de encomendação do corpo, eu me dei conta de que tudo tava conforme a visão que eu tive. Fiquei em choque. Fiquei em choque também. Nossa, eu também. Meu Deus do céu. Contei pra mestra do noviciado e ela disse que eu aceitasse... Não. E ela disse que eu aceitasse como um jeito de Deus me acalmar. Como se a visão fosse pra acalmar ela, talvez, né? Pra que eu passasse pela perda de uma forma mais tranquila e pudesse ajudar minha irmã, que na época era adolescente. Eu prefiro acreditar, sim. Sinto muita falta dele. Não sei explicar como aconteceu. Mas eu tive no velório do meu pai antes dele acontecer. Nossa. Essa não foi a coisa mais bizarra que me aconteceu, mas tem outras histórias de antes e depois de ser freira. Então, outros relatos por aí. Mas nossa, que tenso, né? E ela escolheu ir pra casa do pai. Ela passou os últimos momentos com ele. Com ele. Talvez ela até foi... Porque ela esqueceu, né? Que teve a visão até inconsciente assim mesmo, né? É, inconsciente. Nossa, que loucura, né? Mas que bom, né? Que ela foi com o pai nessa semana. Talvez até... Porque ela foi muito inesperada, parece. Mas ela falou que teve mais depois, né? Parece. Não sei se teve mais ou se teve outras histórias. É, acho que são outras histórias. Mas talvez, se aconteceu de novo, né? Ela consegue lidar, acho que melhor com isso. Depois saber o que fazer, né? Quando acontece uma coisa assim, sei lá. Mas eu acho muito bizarro. Essas pessoas que têm uma visão, assim, clara de uma coisa que de repente acontece mesmo. Não, imagina. Você acabou de, tipo, de ver uma situação, ela acontece. É. Tipo, eu ia ficar... Muito apavorada. Você ia ficar uma bugada, né? Eu acho que você nunca mais descansa, sabia? Porque você começa a achar qualquer sonho que você tem. Pode ser alguma coisa. Pode ser real, sim. Se você sonha coisa ruim, você começa a ficar ansioso que vai vir coisa ruim. Porque é difícil de ser... Porque pode ser só um sonho, né? Pode ser só um sonho. Como é que você vai saber que foi uma premonição? Exato. Sim, e às vezes pode ser uma premonição, mas não que vai acontecer agora. Vai acontecer mais pra frente. Sim. Você fica surtando. Mas às vezes fica atento, sabe? Vocês acham que tem premonição? Ai, não sei. Ai, não sei se premonição, né? Ah, mas é que o caso dela foi meio isso, né? É, tipo uma... Acho que eu acredito, assim, que às vezes as pessoas conseguem, tipo... Eu não sei o que é. Uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade de, tipo, sentir ou, sabe, vivenciar alguma história que depois vai ter alguma coisa parecida. Mas é sempre muito, sei lá, diferente, assim, estranho. É tipo o déjà vu também, né? Que não dá pra explicar. Eu tenho muito, gente. É, eu tenho bastante o déjà vu também. Eu sempre fico nessa, tipo, será que eu já vivi isso em algum momento? Tipo, que às vezes eu lembro e às vezes eu não lembro. Só que eu tenho certeza que eu já vivi aquilo. Sim. E daí eu fico, tá, mas quando, sabe? Muito louco, né? Dá aquela bugada. Sim. Que loucura, hein? Próximo caso é... Empata foda, não fugiu pra Paris. Apenas, né? Apenas. O título é o melhor. Olá, Amabê, me chamo Milena, sou super fã do modos e Caso Bizarro, vocês são maravilhosos. Eu sempre tive terror noturno e paralisia do sono, ó, já começamos bem. Ai, 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 gente. Então já sabe que minha vida é basicamente um eterno episódio do Caso Bizarro. Hoje eu vou contar uma que considero uma das piores. Esse caso aconteceu em meados de 2018. Eu havia me mudado há alguns meses pra um bairro em Campo Grande, Rio de Janeiro. Em uma casa alugada que era no segundo andar. Morávamos eu e minha filha, porém meu irmão se separou nesse período e decidimos dividir o aluguel. Quando a minha filha passava os finais de semana na minha mãe, não tínhamos problema em levar pessoas pra casa, pois também somos filhos de Deus, não é mesmo? Lógico, né? A filha tá lá com a avô, né? Eles são solteiros. E aí tínhamos um combinado que funcionava assim. Quando ele levasse uma namoradinha, ele podia dormir no quarto e eu ficava no sofá a cama da sala. E aí, né, seguíamos em paz e harmonia. E risos. Risos. Já sabe que isso foi quebrado. Risos de deboche. E uma dessas noites, meu irmão levou uma menina em casa, conversamos e fomos dormir. Tranquei a porta da sala e fiquei com a TV ligada baixinho até eu dormir. No meio da noite eu acordei. Bom, pelo menos na minha cabeça. Eita, eita. Pois ainda de olhos fechados, escutei o meu irmão e a menina conversando no quarto. Eu estava com o cobertor até a cabeça, então lembro de sentir como se alguém desse uma puxadinha rápida com um dos dedos na parte do cobertor que estava cobrindo a minha cabeça. Ai, ai, ai. Pensei que estava imaginando coisas, então senti de novo e aí comecei a ficar com medo. Socorro. Eu estava de costas pra porta. Ai, eu dei costas pra porta, gente. Costas pra porta é um... É, pega também. Não dá. Costas pra porta não dá. Costas pra cama não dá. É, não. Não dá. Então, eu estava de costas pra porta, fechei os olhos mais fortes, então de repente senti um puxão no corredor que foi parar. No corredor. No corredor. Eu estava de costas pra porta e fechei os olhos mais fortes, então de repente senti um puxão no cobertor que foi parar na minha cintura. Eu já não conseguia mais me mexer. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Gente, pelo amor de Deus. Eu já parei desesperada. Eu também. Logo após isso, eu senti uma respiração no meu ouvido, um bafo quente. Pelo amor de Deus. E logo em seguida, escutei uma voz masculina falando a seguinte frase em meio a sussurros. Aqui na minha casa tem muito sangue e muitas coisas horríveis. Gente, pelo amor de Deus. Não, gente. Ela estava tendo uma paralisia do sorriso? Nossa, mas meu Deus. Mas precisava ser assim? Essa frase? É intenso, né? Gente, não pode ser. Na minha casa tem, sei lá, balsóquinha. Jabuticaba. 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 Alienígenas coelhadas. Janelas de vidro. Bucaderas. Mas não, na minha casa tem sangue e coisas horríveis. Logo após a frase ser pronunciada, eu meio que saí do transe e consegui me mexer. Com os olhos lacrimejando, eu virei para o outro lado. Eu não sigo religião, mas meu pai é pastor e sempre que eu tenho essas coisas, como uma boa medrosa que eu sou, eu ligo e peço uma oração. Cada um luta com as armas que tem. Então eu lembro que virei para a porta, puxei a coberta para cima e pensei, vou ligar para o meu pai assim que amanhecer. Nossa, eu ligava na hora, pelo amor de Deus. Olha a hora que era. Loguei o celular, era 4 e 15 da manhã. Logo após eu olhar as horas, a porta da sala que eu me lembrava perfeitamente de ter trancado se abriu com muita força. Como se alguém na varanda tivesse empurrado e fez um barulhão. Agora eu fiquei nervosa. Agora. Nisso, meu irmão que estava dentro do quarto, saiu e perguntou por que eu abri a porta assim, no que eu neguei. Afinal, não tinha nem saído do sofá cama. Contei que estava com medo e ele disse que eu deveria, que deveria ser o vento e tal. E detalhe, meu irmão é ateu. Sim, somos uma família bem eclética. Sendo vento ou não, eu disse, bom, eu vou pegar uns lençóis, vou forrar lá no chão do quarto. Aqui eu não vou ficar sozinha, pode me chamar de pata-fota. E a gata lá, a porta do quarto ficava no corredor de frente pra porta do banheiro e eu forrei a coberta no chão e deitei de frente pra porta ainda aberta. Assim que eu deitei, a luz do banheiro piscou três vezes. Três vezes, eu odeio. Como se algo estivesse me avisando que ainda estava ali. Ah, não. Todos viram. Mas meu irmão disse que poderia ser um problema elétrico. Ah, meu irmão. Esse queria transar. Ele tudo. Não, aparece uma sombra, uma caveira lá. Não, acho que a vizinha deve ser um projetor. Você coloca no lugar dele. Realmente, você tá lá falando, tô aqui querendo transar e tá falando que a luz tá piscando. Você não vai acreditar. Gente, eu numa situação dessa, eu ia inventar toda e qualquer desculpa pra não ter que lidar com o espírito. É. Não. É que você começa a imaginar todo tipo de coisa, né? Pra não achar que é alguma coisa assustadora. E ela ainda fica no corredor, eu ia entrar no quarto. Nossa, corredor ainda. Gente, com toda licença, eu sei que vocês querem transar, mas eu vou ficar aqui. Não dá, não dá. Desculpa, eu vou ficar aqui, sabe? Outro dia vocês se divertem aí. Eu vou ficar, hoje eu vou dormir aqui. Ela fala assim, minha noite de terror acabou ali. No outro dia, liguei pro meu pai e o mesmo fez uma oração. E não, eu não fugi pra Paris porque as minhas condições não me permitiam. Eu sempre falo pra gente fugir pra Paris, né? Quando tá tudo dando errado. Então, eu ainda morei um bom tempo naquela casa, mas não me lembro de nada, mas assim acontecendo. Quando saímos de lá, meu namorado, que hoje é meu atual marido, disse que nunca se sentiu confortável quando ia lá. E no dia da mudança, ele esqueceu de pegar algo. E ele teve que voltar lá à noite. E o coitado disse que quando ele tava descendo as escadas, sentiu como se alguém estivesse soprando um vento gelado. E desceu correndo sem olhar pra trás. É isso, como sempre tive paralisia, sei que podemos alucinar nesse período quando ela acontece. Mas se foi mesmo só isso, porque antes dela acontecer, eu já ouvia meu irmão. E porque logo em seguida a porta se abriu e a luz piscou. Isso eu acho que nunca vou descobrir. Espero que tenha gostado. Muito obrigada pela questão. Isso é coisa de espírito desocupado, que fica enchendo o nosso saco, sabe? Eu sou contra isso. Eu sou contra isso, sabe? Eu quero existir por aí, espírito, não tem problema. Todo mundo tem esse direito, mas não vem falar comigo. Ah, mas eu acho que se você é um espírito, deve ser engraçado, né? Tipo, você vê as pessoas se assustando. Deve ser ótimo pra ele. Mas a gente não tá dividindo esse universo? É, mas se ela tá mal entendiado. A gente não tem que viver em uma intimidade? Na verdade, deve ser divertido. Pensa. Tá por toda a eternidade lá. Pensa em um saco de outro. Você tem um casal querendo transar, uma menina desesperada. Por que não buscar um... Exatamente! Gente, sabe, vai encher o saco de outro. Tanta gente ruim nesse mundo vai encher o meu saco. Tipo, vou abrir a porta aqui, sabe? Fazer um barulhão. Só pra encher o saco. Nossa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, espírito desocupado, não. Chega. Sério. Giovana, bravíssima. Eu fico... Não, eu acho que assim... Tem que ter uma lei, né? Tem que ter. Tem que se respeitar, né? Eu acho, né? Tá todo mundo aqui, sabe? Dividindo essa experiência na terra. A gente também atrapalha eles lá. Porque eles falam... Tá morando na casa deles. Que? No dia que eu passar pro outro lado, eles não se veem comigo. Tá me enchendo comigo. Por isso que eles não mexem comigo, que eles sabem que eles vão tomar. Bom. Fantasma Caloteiro. Olá, Mabê. Sou a Milena de Teresina, Piauí. Acompanho o Caso Bizarro desde que tudo era mato. O caso que eu vou contar é sobre o espírito proletário que assombra o meu trabalho. Meu Deus. Sou da área de comunicação. Ou seja, uma sofredora como todos nós. E sempre trabalhei em lugares com fama de assombrado. E no meu trabalho atual, não é diferente. A instituição fica localizada em uma região com muita vegetação. O espaço é muito amplo. E além de espíritos, também somos assombrados por jacarés de boias e iguanas que invadem as salas. A história que eu vou contar aconteceu antes da minha chegada lá. Certo dia, um mototaxista passou pela portaria e parou na frente ao prédio onde eu trabalho. Tá engasguei. Ele ficou aguardando durante um bom tempo, como se estivesse esperando alguém. Cansado de esperar, o mototaxista entrou no prédio e começou a olhar nas salas. O segurança vendo a cena foi lá entender o que estava acontecendo. Até aí, tudo bem. E achei que o até aí tudo bem veio meio cedo, hein? É... Realmente parece bem, né? É, eu achei que eu estava de boa também. Tô achando que tá tudo bem. O mototaxista explicou à segurança que havia levado pra lá um homem. A tal pessoa que entrou no prédio e não voltou pra pagar a comida. Então, pra tirar satisfação, o mototaxista entrou pra procurar a tal pessoa. O segurança ouvindo a descrição que o mototaxista deu, logo percebeu que era. O segurança mostrou a foto que estava no convite da missa de sétimo dia do Marcão. Um funcionário quer trabalhar lá. O mototaxista logo reconheceu e disse que era ele mesmo, Marcão, gente. Ou seja, o espírito... O espírito pegou um mototaxi pra chegar ao trabalho e meteu um calote. Gente, o mototaxi nada a ver com isso. Gente, Marcão é Marcão, né? Marcão, você não precisa ficar trabalhando mais, cara. Chega, você está livre das amarras do capitalismo. Vai encher saco de nós, que pegou lá pra fazer nada. Gente, muitas pessoas no meu trabalho relatam terem visto o Marcão por lá. Já o viram no banheiro, nos corredores e pegando mototaxi. Marcão, você tá livre, Marcão. Não, mas aí também não, né? Morrer e ficar trabalhando... Gente, foi mais o que você gastar o dinheiro do cara, né? O cara tá levando o Marcão pra tudo quanto é lado. Você viu o capitalismo? Não, não, não faz bem pra ninguém mesmo. Mas imagina o choque dele, do mototaxi, depois de saber que a pessoa morreu. Ah, gente, gente. O cara entrou aí, ele traz a missa do sétimo dia. Tipo assim, é esse cara aqui. Gente, eu ia desmaiar. Por isso que eu falo que eu sou contra. Isso aí é espírito desocupado. Não, me faltou informação qual que era a comida. Mas sabe o que eu acho? Não sei. É, o que os fantasmas gostam, né? O que os fantasmas gostam? Eu acho que o Marcão acabou de morrer, ele não percebeu. Ai, pode ser que ele não percebeu ainda. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. E aí, por isso que ele pegou o mototaxi. Ah, olha isso. Esses dias uma pessoa relatou que não entende por que o Marcão assombra o trabalho. Sendo que na época que ele trabalhava, quase não pisava lá. Ai, pesa na consciência. Fica aí o questionamento. Será que o Marcão existiu? Talvez eles tinham a visão do Marcão desde sempre. Será que ele sempre foi um fantástico? Não, mas a missa de sétimo dia do Marcão, não. Eu acho que o Marcão, eu acho que nesse trabalho vai ter gente que o Marcão não gosta. Por isso que ele não ia tanto presencial. E aí ele morreu, aí ele pensou, nossa. Vou assombrar. É, vou assombrar. Com certeza. Mas vai ver o corpo espiritual dele, ainda não se acostumou muito. Então ele pede uma comida de vez em quando. Pega uma corrida. Pega uma corrida. Ele vai ver, ele não sabe flutuar ainda. Não sei como é que ele se locomove. Ele não sabe se locomover sem o mototax. Não, não sabe se locomover. Chegou muito de surpresa. Eu tava lá esperando outra coisa. Ou sei lá, ele aparecer pro mototaxista, né? Porque pra mim, eu acho que, tipo, se você é um fantasma e você tem superpoderes de fantasma, eu acho que aparecer pros outros é um nível meio avançado, não é? É, exato. E o mototaxista, ele não era da empresa. Não. Mas talvez ele tivesse acostumado… Ah não, senão ele saberia que era o Marcão. É, claro. Eu já conheço. Quem é o Marcão, gente? Eu não sei quem mandou essa história, mas eu vou pedir encarec… Caramba, não consigo falar. Encarecidamente, a Milena. Milena de Teresina Piauí. Conta pra gente quem que é o Marcão. Precisamos de mais três anos. Eu queria mais informação, ok? O que mais o Marcão fez aí em Teresina? Como era a vida dele, né? Como era a vida dele, né? Por que ele não ia no trabalho? Por que ele não ia? Ele tinha briga com alguém? Qual que é o lance? E qual que era o… E quando ele ia? Empresa de comunicação. E quando ele ia, ele pedia comida? Ali, ele tava tentando o quê? Se comunicar. Eu acho… Literalmente. Eu já sei. Ele fez isso de propósito, que pediu… Ele não vai comer comida, ele não consegue, gente. Chegamos a essa conclusão, né? Só que ele tá pedindo comida justamente pra assustar as pessoas. Pra as pessoas saberem que ele tá andando por lá. Porque ele pede o quê? A mesma marmita sempre. Porque as pessoas… Sabe que é uma coisa do Marcão. Porque as pessoas são que nem o irmão lá do… O irmão trans do lado da menina da outra história. Ah, derrubou um copo. É o vento. Ah, não sei o quê. Ele precisava fazer mais isso dele, pra ele ser notado enquanto fantasma. Tipo assim, ah, risoto de estroguró. Ah, isso é muito Marcão. Isso é muito Marcão. Isso é muito Marcão. Aí agora tudo vai ser o Marcão. É. Aí o Marcão fala, vocês não vão esquecer de mim. Não, não. Ele tá se fazendo presente. Porque ele nem pisava lá, as pessoas já acham que não tava nem aí pro Marcão, entendeu? Aí agora ele tá querendo se fazer presente. Ele quer ser lembrado. Ele fez presente justamente pras pessoas comparecerem na missa dele. Vai ver, ele ficou com medo das pessoas não virem. Vai que não vai ninguém, né? Aham. Gente… São muitas camadas. São muitas camadas. São muitas camadas. Gente, chocada. Juro. É isso, Marcão. Meu Deus. Eu vou fazer uma mudança aqui que eu não saio no doc. Aí eu vou ler o sexto e depois você lê o quinto, tá bom? Tá. Óbvio que ninguém precisa saber sobre isso, então a gente só vai continuar. E agora, bora pra um caso aqui que chama Que Coco é esse? Oi, Mabê. Oi, galera. Me chamo Vitória. Sou de São Paulo. Esse relato não é meu e sim de um tio. Eu amo quem terceiriza, sabe? Eu amo. Se não aconteceu comigo. E a vida é tranquila. Foi um amigo meu. Mas o meu tio. Ainda bem, né? Essas coisas acontecem comigo e eu fico puta. É. E talvez seja um pouco macabro. Peço desculpas. Esse meu tio era apenas um jovem garoto nos anos 70, quando isso aconteceu. Morava em São Paulo, mas aos fins de semana ia com os amigos surfar. Em uma dessas idas, ele e os amigos estavam surfando há um tempo, quando viram uma forma redonda e escura boiando no mar. Na hora, todo mundo pensou se tratar de um coco boiando, daqueles marrons com os pelinhos pra fora, não o verde que a gente tá mais acostumado a ver nas praias e tomar água de coco. Resolveram apostar uma corrida pra ver quem remava mais rápido até ele. Só usando a fruta como ponto de referência mesmo. Porque homens morrem. É. Uma grande ideia. Eu já ia achar que era uma cabeça de alguém boiando. Bom. Remaram e remar, e quando chegaram lá, meu tio resolveu pegar o coco só de brincadeira. Meu tio levantou o negócio do mar como um troféu. Ele havia vencido. Acontece que o coco não era o coco. Na hora que viu, estava segurando uma cabeça humana pelos cabelos. Não tô falando. Pelo amor de Deus. Ele assustou e jogou a cabeça de volta na hora. Mas a cabeça tava solta? Tava solta. Só a cabeça? Só a cabeça. Que horror. Que terror. Gente. Saíram os dois gritando e remando do mar. Os bombeiros e guarda-vidas foram chamados e eles contaram o que tinha acontecido. A guarda-costeira foi e recolheu a cabeça da água. Meu Deus. Depois, no mesmo final de semana, eles ficaram sabendo o que aconteceu. Houve uma tempestade no mar no final de semana anterior e um pescador sumiu em um naufrágio da própria embarcação. Ai, que tristeza. A família tava procurando há dias e no mesmo dia que meu tio relatou pra guarda-costeira sobre a cabeça, eles também tinham encontrado o corpo em outra praia da região. Ai, que tristeza. E assim a família conseguiu encontrar o parente sumido. Conheço essa história há anos. Mas só fui lembrar dela no episódio do Fabão do Amazon Music. É porque é um episódio com o Fabão. O Fabão aparecendo várias vezes hoje. Ele falando... Não sei o que ele contou uma vez que ele foi numa praia com a mãe dele e aí a mãe dele falou que tinha umas cabeças no mar e eles nunca mais voltaram. Era coco. Mas acho que era uma lenda, sabe? Era coco. Era coco. Nesse caso era coco mesmo. Nesse caso acho que era uma lenda. Amo vocês. Espero que um dia leiam os casos anteriores que mandem um beijo e um cheiro. Nossa, que estranho. Eu sei a cabeça. Foi um crime, será? Porque num naufrágio a pessoa perdeu a cabeça. Mas às vezes... Eu acho que foi alguma coisa violenta. A gente ter caído, né? Bem em cima. Já quis trazer um truque. Olha, eu nesse caso ia ficar apavorada por se brigar dessa cabeça. Pelo amor de Deus. Pegar uma cabeça. Eu já deixei as minhas digitais numa cabeça que não está viva. Ah, é verdade. Já foi além, já foi além. Já foi além. Me incriminei. Acabou. Eu vejo uma coisa boiando no mar. Vou até lá? Não. Primeiro ponto. Não, não. Eu aposto uma corrida. Eu aposto uma corrida. Ainda apostaram corrida pra ver quem pegava um coco. Eu levanto a coisa sem saber o que eu tô levantando? Não. Porque, gente, tá? Não é um coco. Podia ser um monstro do mar. Sabe? Um peixe doidão do mar. Um baiacu venenoso. Um baiacu venenoso. Imagina, você levanta, ele come a sua cabeça. E outra, você tá longe. Como que eles vão achar que é um coco mesmo? Literalmente pode ser alguma coisa. Eu tenho um pouco de nervoso. Tipo, gosto de mar, mas tenho nervoso. Porque você não sabe o que tem ali embaixo, né? Então, tudo pode ser. Tudo. Mas assim, eu ia ver um coco boiando e eu ia falar, bom, o coco tá ali. Exato. Deixa eu tô aqui. O coco tá lá e eu vou ficar aqui. É, nem pensar que era outra coisa. Exatamente. Gente, não. Agora, a próxima vez que eu ver um coco boiando, já vai ficar um pouco mais... Nossa, que boa, gente. Já vai sair correndo. Nossa, deve ter sido a coisa mais atavorante. Sim, incrível. Se ver isso, nossa. Total. Tenso. Terrível, terrível. Não sou sua mãe. Oi, Mabê. Muito obrigada pelo seu conteúdo que me traz tantos medos e paranoias. Que ótimo. Meu nome é Hugo, tenho 35 anos e sou do Rio de Janeiro, mas hoje moro na Alemanha. O meu caso envolve a minha mãe, que sempre acreditou em várias religiões e superstições. Eu sempre fui muito cético, até esse dia. Ei, amo, amo esse tipo de história. É. Eu devia ter entre 20 e 22 anos. E numa típica e odiosa noite de domingo, eu tava sentado no sofá assistindo o Fantástico. Na casa só estavam eu e minha mãe. Ela tava na varanda fumando, como ela sempre faz. Até que ela simplesmente entrou na sala e ficou parada na frente da televisão com o rosto abaixado. Eu nem percebi que ela tava estranha, porque eu tava entretido com o programa. Eu apenas falei. Mãe, será que você pode sair da frente? Eu tô tentando ver o Fantástico. Ai, gente. Eis que quando eu olhei pra ela, ela levantou a cabeça e olhou pra mim com um olhar muito maníaco e assustador. Com o cabelo... Ai, gente. Você botou esse problema de propósito. Ela até trocou a ordem, né? Eu achei que ia ser mais tranquilo que uma cabeça no mar. Gente, mas eu tenho pavor de possessão. Acabei de falar do meu trauma de exorcista, mas vamos seguir. Tô forte. Com o cabelo caído na frente do rosto, bem estranho e desleixado de um jeito que ela nunca deixava. Ela, então, fala pra mim. Eu não sou sua mãe. Ah, não. Não vem com essa. Coisa difícil. Não vem com essa, não. Até aí, tudo bem. Foi então que eu percebi o rosto dela trincadíssimo, como expressão que eu nunca tinha visto. Eu realmente não a reconhecia. E a voz devia estar diferente também. Ah, com certeza. Nos filmes, pelo menos. Ela começa, então, a fumar dentro de casa, o que ela nunca fazia. E a rir muito... Ai, a rir. A risada me pega. Pra mim. Com certeza. Se a possessão tá rolando ali... Agora, a riu... Riu. Acabou. Riu ferrou. Aquela risada sinistra, né? É. E a rir muito alto, que nem uma bruxa. Eu comecei a ficar apavorado. Começou, meu filho? Ela apontou pro cabelo caído no rosto e disse pra mim. O que que ele falou? O que que ela falou? Eu quero voz de demônio. Vai, vai. Vai, Foquinha. Vai. Eu quero voz de demônio. Ai, gente. Vamos lá. Tá vendo isso aqui, seu filho da puta? Prenda essa merda. Por favor. Mandou prender o cabelo dela? É. Ou o cabelo dele? Isso aqui, filha da puta. O demônio vaidoso. Prende essa merda. Que o cabelo tava caído na cara. Aham. E ela não é do cabelo na cara, pelo que ele falou, né? Aham. Prende essa merda. Agora, foi ela... Foi a mãe... Foi o espírito que pediu. Eu tenho certeza. Foi o espírito que pediu. O espírito tá me incomodando com o cabelo. Não, mas peraí. A mãe não gostava de cabelo na cara. Fiquei um pouco confusa agora, porque não é o demônio falando. A mãe não gostava. Mas a mãe não gostava? Isso eles falaram? Falou antes. Eu acho que a mãe não era normal. Ela tá com o cabelo neto chorando. Não, gente. É que não é que, tipo assim, tava assim. Tava, tipo... Tava com o chamado. 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 Muito bem, amiga. Gente, por favor. Você tá chorando, desde que a gente começou, né. Eu tô um pouco nervosa e um pouco... Dando risada ali. Vamos lá. Eu não sei, nem pra onde vai mais essa história. Prenda essa merda, beleza. Não preciso nem dizer que ela não falava comigo daquela maneira normalmente, né. Eu falei e era o espírito? Vai, vozinha, 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 Foquinha. Eu sei que você não acredita nessas coisas, mas você está com medo, não está? Você que é a atriz aqui, Gi. Eu gelei, né. Foi então que ela se ajoelhou no chão e começou a se contorcer e gemer, bem no estilo exorcista. Ah, meu cu. Eu ia falar meu cu. Eu abandonava, ia embora. Meu cu, gente. Por favor. Tchau. Mãe, fica aí, eu tô indo para a família. E ele ainda amarrou o cabelo dela, ele foi perto, amarrou o cabelo. Ele tinha a cabeça na cara dele e falou, você não acredita, né. Gente, eu ia fazer... Beijo, mãe, foi ótimo. Eu achei mais pesado que foi a cabeça, por enquanto. Foi muito bom ser sua filha, mas chega. Eu acho que esse era o momento que eu ia me permitir xingar a minha mãe. Depois de prende essa merda, filho da puta. Aí eu ia xingar, eu ia falar assim, você está bem louca, velho. Que isso? Você está falando. Aí, é bom que a mãe da Gi está aqui, né. Está aqui mesmo, né, gata. Aí, Ana. Aí, segue, né. Minha mãe é bem sedentária e nunca que ela se mexeria daquele jeito sem reclamar de dor. Era o espírito. Eu dei um cheiro na mãe. É o espírito. A gente, depois dos 30, não dá mais pra cair no chão. Não, eu entendo. Eu entendo. Na verdade, eu nunca tinha visto ela se mexer daquele jeito. Eu não lembro de tudo que ela me disse, mas eu lembro que ela me tratava muito mal. E falava com um tom de voz que não era o que ela usava normalmente. Além disso, ela falava com um dialeto estranho e palavras esquisitas. Como se fosse um português arcaico. Muito estranho mesmo. Gente, possessão. Do nada. Ela recebeu um espírito. É. Tinha um espírito lá e ela entrou nela. Ela estava... É isso, é isso. Só pode. Depois de fumar uns 10 cigarros e andar pela casa rindo como uma bruxa, ela disse... Pega o falador e liga pra sua tia. O falador. O falador. Pega o falador, Foquinha. Pega o falador. E liga pra sua tia. Eu quero falar com ela, gente. Que maravilha. Ela não falou o telefone. Minha tia é irmã dela que mora em São Paulo. Eu liguei, né? Não sou trouxa. Minha mãe... Boto aspas. Disse que... Minha mãe... Disse que não falaria no falador. Então eu tinha que transmitir a mensagem pra minha tia. Ah, mas tu folgada esse demônio, hein? Esse demônio é folgado. Porra! Peraí que eu fui com Deus aqui. Tô achando que isso aí não é um demônio, gente. Tô achando que isso aí é um parente. Se aproveitando. É a mãe se aproveitando. É um outro tipo de espírito. Gente, peraí que eu fui embora aqui. Calma aí, deixa eu ver. Achei, achei, achei. Tá. Transmiti a mensagem pra tia. Não me pergunte que mensagem eu tive que passar ou o que minha tia respondeu. Ué, gente. Ah, esqueceu. Ficou tão nervoso que não prestou nem atenção. Eu queria saber. Eu fiquei curiosa. Eu também. Eu também, muito. Acho que nesse ponto minha mente já tinha bloqueado. Eu realmente tenho zero memória dessa parte. Poxa, queria muito. A parte boa ninguém lembra, né? Depois de desligar o telefone, falador, né? Ele falou errado. Depois de desligar o telefone, minha mãe meio que caiu no sofá e tipo desmaiou por uns segundos. Levantou de novo, agora com a voz e a expressão normais de sempre disse. Ai, eu tenho que dormir. Daí ela foi pro quarto e fechou a porta. Gente, eu fiquei sentada no sofá pensando, o que foi que acabou de acontecer? No dia seguinte, eu perguntei pra ela o que tinha acontecido e ela apenas desconversou. Até hoje, ela não quer tocar no assunto e ficou por isso mesmo. Jamais! Não, jamais. A mãe dela… Eu já tenho diagnóstico. Meu Deus! A mãe dela é médium. Ó, esse caso mesmo eu tinha esquecido por muito tempo. Bloqueio mental mesmo. Essa memória só foi desbloqueada quando eu tinha uns 30 anos, depois que eu estava com os amigos que começaram a perguntar se alguém já tinha tido uma experiência sobrenatural, assim, de zoeira. Eu tinha dito várias vezes que nunca tive nada assim. Até que depois de ouvir as histórias deles, comecei a me lembrar desse fatídico domingo. O problema é que depois disso, tive outras experiências. Talvez seja algum tipo de herança sobrenatural maldita da minha mãe, mas essa já é outra história. Beijos, todo sucesso pra você. Outra história não, gente. Eu queria tudo. Não, a gente tem que precisar de mais detalhes também. Eu amei toda essa tour. Eu quero continuações, eu quero saber mais. Gente, mas não existe isso da mãe não falar. A mãe não falou. Hugo, Hugo, a gente precisa que você traga a sua mãe. Por favor. Gente, vamos falar com essa mãe. Por favor, ela não é bonita. Mas aí tem, que a mãe não desconversou, não quis falar. A mãe desconversou, porque sabe. Ela já sacou. Eu tô achando. Será que ela já passou por isso antes? Já passou por isso antes. Essa mulher é médium. Já tem todo o diagnóstico que essa mulher é médium. Ela já passou por isso antes. Médium. Láudio médium. E a Gi bem séria falando com essa faca na cabeça. É. Ela esqueceu que ela tá com isso. É, ela acostumei, eu não tô nem me sentindo. Ela é médium. Ela já passou por isso antes. Ela não gosta. Ela não vai se trabalhar, entendeu? Ela não tá vendo se trabalhar. Gente, e essa tia? Não lembra do que ela falou no time? E eu acho que foi parente que foi visitar. Porque chama o falador pra falar com a sua tia. Isso é coisa de parente. É verdade. Eu queria que a tia, pelo menos, perguntasse pra tia, né? Você tinha que pedir pros bizarrers mandarem o telefone deles. Que aí a gente liga durante o programa. É, pra tirar dúvida. Porque é umas histórias que... Aí a gente pega o falador. Pega o falador. Não, e tem que ser um parente bem antigo pra falar falador, né? É, pra posição, né? Não, é porque... Um espírito muito antigo, deve ser, né? Vai ver, tem essa também. Nossa, total. É um puta ancestral. Vai falar o que com a tia? É um falador, esse tipo, mas é de espírito velho. Espírito novo não fala. Gente, eu tô enxota com essa história. Não, mas eu fiquei curiosa de querer chamar a tia. A tia deve ter alguma coisa. Deve ter algum recado aí. Deve ter algum rolo aí. Algum recado ela tava recebendo. É, Hugo, explica. Fala com a sua tia. Pergunte, já que sua mãe não quer contar. Bom, mas na moral, eu acho um babado quando os espíritos vêm dar recado, assim. Eu acho também. Tipo, ficar enchendo o saco dando susto, aí eu sou contra. Mas eu acho... Nossa, de repente, recebeu um recado espiritual de uma tia minha que morreu sei lá quantos anos. Pô, legal, né? Direto. Uma carta. E uma outra teoria é que ele passou o recado. Então não foi o espírito que falou. Será que o espírito falou pra falar que era a mãe dele passando o recado pra tia? Botou uma contra a outra? Pra ferrar a mãe? E a tia até hoje tem raiva da mãe. E elas são brigadas e não se falam. Por isso que não tem como pegar essa história com a tia, que tá brigada com a mãe. A tia tá brigada. E o Hugo tá no meio, que ele é filho da mãe dele. A tia morreu faz sete meses. Gente! De hepatite. Morreu? Não, não. Ai, agora eu já tava achando que era um parque da história. Que eu não tinha prestar atenção. Nossa, que horror. Meu Deus do céu. O Hugo tá em Paris, né? Não é isso? É o início da história. Mas deve ter falado a... Não, tá lá na Alemanha. Tá lá na Alemanha. Mas tá ali perto. Tá ali, tá ali. É, pega um trenzinho, toma um café, um croissant já era. Aliás, Paris deve tá cheio de espírito, hein, galera? Nossa, o Hugo. Cidade velha. O Hugo tá bombando. Espírito e Percevejo, né, que tá rolando agora. Nossa, Percevejo, eu vi. O Bad Bug tá rolando uma infestação no metrô de Paris. De Percevejo em Paris? Sim. No metrô. Você senta lá no metrô, tranquilo. Aparece um Percevejo. Pegou, ele levou pra cá. Ah, eu vi isso. É em Paris aquilo, né? Nossa, Deus doido. Hugo, boa sorte. Boa sorte, Hugo. Hugo não pega o metrô. O que que tá rolando na Alemanha, hein, pra te deixar pra ele? O que que tá rolando na Alemanha, hein, pra te deixar pra ele? O que que tá rolando na Alemanha? Vamos ver. Sério? Será que os espíritos na Alemanha falam em alemão? Eles falam? Espírito fala? Bom, isso aí falam, né? É. Tem vários que falam. Às vezes falam. Eu acho que cada um fala a língua do país. Fala a língua do país. Ou será que existe uma língua neutra em que todos os espíritos se comuniquem? É que eles também falam, se é demônio, fala latim. É, eu acho que é. Quando é demônio, é latim. Demônio é latim? É. Sempre tem um latim no meio. Nos filmes? É. De onde vem essa informação? A língua oficial do demônio é o latim. Demônio é latim. As três, assim, latim e a gente assim. E ela, caramba. Anjo é francês. Então, Gil, a gente trouxe você aqui hoje pra te contar um negócio. O querubim fala espanhol. Aí imagina. A gente trouxe alguém pra eu falar em latim. Meu Deus doce, porque as pessoas entendem, né? O recado tem que chegar. Aí começou a falar latim, você já sabe que é possessão demônio. Já sai correndo. Aí o problema já não é meu, né? Porque se você falar em latim, eu não vou entender. Então, tipo assim. Exatamente. Ah, mas você vai entender. Se for uma possessão lá, você vai entender rapidinho. Ah, você vai saber. Você vai saber, vai sacar. Que a pessoa se contorceira no chão. Vai sacar, vai sacar. Uma voz, mas... Mas sabe o quê? Eu já vi uma pessoa que recebeu um espírito. Vocês nunca viram? O quê? Eu já vi uma pessoa com... Já? No momento? No momento. Não, nunca. Como em... Gente, mentira. Bom, eu já vi... Bom, eu tive algumas experiências. Mas essa foi especialmente sensível, assim, pra mim. Porque eu tava na casa da minha amiga. E a gente ia indo pra uma festa. A gente tava vendo, tipo... Reality. The Sociality de pegação, sabe? A gente tava vendo coisa besta. E a família dela é super espírita, tal. Enfim. E aí, o pai dela, tipo, bateu na nossa porta. Abriu a porta. E o pai dela é muito tímido. Ele é, tipo... Ele é uma pessoa tranquilinha. E ele abriu a porta. E ele tava, tipo assim... Oi, meninas. Com a voz normal. Com um sorrisão, assim. E, tipo, uma voz... Minha mãe tá rindo, porque ela até já conhece essa história. E um sorriso diferente. Um jeito de pôr a voz diferente, assim. Ele falou assim, o que vocês estão fazendo? E eu, tipo assim... Ai, tio, estamos vendo o reality show de pegação. E aí, tal. Aí ele veio, começou a falar umas coisas de bênção. E aí, eu comecei a olhar. E eu fiquei, tipo assim... Mano, o tio tá esquisito, tal. Aí eu olhei, assim, pra minha amiga. Ela fez, tipo assim... Ai, é uma possessão, realmente. Ela já tava acostumada. Mas não foi essa palavra que ela usou. Ela usou... Você lembra, mãe, o que ela falou? Foi, tipo... Ai, não, ele recebeu, baixou. Ela falou uma palavra do gênero. Só que na hora eu fiquei apavorada. Porque eu jamais imaginei que eu ia passar por uma experiência, assim, tão do nada. E, tipo, muito de boa, né? Muito de boa. Tipo, enfim, ele recebeu um espírito naquele momento. E esse espírito passou lá pra passar umas bênçãos pra gente, pra falar umas coisas... Ah, foi de boa. Ele falou coisas super bonitas, na verdade. Foi legal, tipo, eu senti... Só que, meu, eu não tava esperando. Tipo, eu não sabia que isso ia acontecer. E a minha amiga teve zero tato. Ela, tipo assim... Ai, relaxa, ele só tá possuído. O negócio assim, sabe? Tipo, como é que você passa uma notícia, assim, pra uma pessoa? Gente... Falta o tato. Mas pelo menos foi do bem. Foi, foi. Deu tudo certo. É que tem a diferença entre a possessão e receber um espírito, né? É, receber o espírito é uma coisa completamente diferente. Mas eu tô achando que essa aí recebeu um espírito. Não acho que foi possesão maligna. Não, o que é isso? Imagina, ela caiu no chão e se contorceu. Gente, a voz estranha. Mas você acha que é gostoso ter o espírito dentro do seu corpo? Ai, gente... Ajoelhou no chão e começou a se contorcer. Se o espírito tem dois metros e você tem um metro e cinquenta, você vai ter que se fechar. Se o meu corpo já tá com o teu espírito, com outro espírito lá, as coisas se remexem. Deve doer, deve dar... É por isso que fica contorcido. Sei lá, gente, eu tô inventando isso agora, né? Eu tô tirando todas as informações. Será que é porque não cabe, né? Eu acho que é por isso. Eu acho que é por ser um incômodo de, tipo, você se encaixar ali naquele corpo. Aquele corpo não é teu. Mas aí, se for assim, todo mundo que recebesse o espírito ia se contorcer, não? Não, é. Mas as pessoas não se contorcem. Tipo, se o seu espírito... A gente tava fazendo... Mas você não se contorce com base em nada, né? Ah, sei lá. Não. É baseado em nada, gente. Todas as conclusões são baseadas em nada. Em nada. Bom, e é com isso que eu encerro esse episódio. Nossa. Que surto, gente. Bom, sendo que a sabendo de mais informações sobre a posição, eu conto pra vocês. Porque agora eu fiquei muito curiosa, assim. A gente vai agora investigar qual que é a língua oficial dos espíritos. Dos espíritos. Dos demônios a gente já sabe. Dos demônios a gente já cravou aqui, que é o latim. Três pessoas falaram, então é a verdade. Se a maioria votou o latim, então é. Nós vivemos numa democracia. Tem um curso de exorcismo. Vamos fazer? No Vaticano. No Vaticano? É verdade. Mentira. Mas só homem pode fazer. Só homem pode fazer. É só padre. É só padre, não. Só bispo. Eu não sei de nada. Eu joguei a informação. É, jogou assim. Como se fosse o Instagram. Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer. O EAD. Por que que freira não pode fazer exorcismo? Ah, porque é o patriarcado. É. É o patriarcado mesmo. Eu tento pensar em uma explicação. Não sei no filme, a freira. Não existe isso. Eles acham que só o... Por isso que esse problema segue acontecendo. Lógico. Porque se as freiras fossem resolvidas... Se fossem resolvidas. Porque a mulher faz o que? Aprende meu cabelo, filha da puta. Ele foi lá e prendeu. Ela prendeu. Ela prendeu. Ele fez o que? Ele prendeu. Ele pega o falador. Ele fez o que? Ele falou. Ele pegou. Se fosse uma mulher lá, ela fala assim. Você prendeu o que, sua cozona? Você tá bem louca? Para de falar assim comigo. Que é você, viada. Você tá doida? Exato. Eu hein. Falta mais mulher na possessão. É verdade. Isso. A gente precisa. A gente precisa. As pessoas pagam pra padre fazer... Fazer... Acho que não. Não. É um serviço grátis. É um serviço grátis. Mas é que tem que ter autorização, né? É, tem que ter autorização. Ah, tem que provar que você tá postulido. Mas tem vários que fazem essa autorização. Antigamente... Hoje em dia é mais difícil acontecer, mas antigamente era meio... Imagina. Imagina os anos 60, anos 70. A loucura que não era. E assim, tem essa coisa de padre não receber, mas aí tem vários que na surdina recebiam. Que era tipo assim, ah, eu vou fazer tal, não sei o que, mas aí eu vou dar um presentinho pro padre. Aí eu vou dar uma garrafinha de cunhaque. É uma gradinha pro padre, não é vai que eu fosse possuído em algum momento. Mas é importante saber, você do nada tá em casa, possuído. O que eu faço? Ligo pro padre. Quais são os passos na casa possuídos? Ligo pro padre. Tem um disco possuído? Tem um disco padre? Se você tem uma avó, ela com certeza tem um contato de alguma véia que vai chegar com alguma planta e vai bater em você até... Alguém no prédio vai ter. Alguém vai saber mexer nesse dia. Liga na portaria. Procura a primeira véia que aparece na sua frente. Tem um padre que ele dá várias entrevistas, que ele é exorcista, e ele fala que ele fala nas entrevistas sobre isso, justamente porque a igreja não fala onde você tem que ir, se você, se acontecer. Então ele tenta informar, sabe? Tipo, se acontecer, você faz isso. Eu não sei o que faz, tá? Com certeza tem um vídeo no YouTube falando como fazer um cara. É porque o problema do exorcismo é que o que a galera via muito como exorcismo eram muitas questões de saúde mental. Psiquiátricas. Tipo, que eram psiquiátricas. Então muitas vezes foram tratadas de uma forma que tinha tratamento, se tivesse sido dessa forma, e aí isso ferrou muito a igreja. Aí hoje em dia eles tentam, tipo, tentar com que nunca tenha um exorcismo. Entendi tudo, é por isso que não tem freira. Porque se a freira vi, sei lá, a menina fala assim, gente, ela só tá estressada. Uma semana de férias pra essa mulher. Olha a vida dessa mulher. Por gentileza, essa mulher que você tá no puerpera, ela tá cansada. A freira nunca ia aceitar um exorcismo, né? A freira não ia aceitar, ela ia falar assim, gente, calma, não é esse o caso. Ai, gente, maravilhoso. Conta aí, onde que eu faço pra encontrar vocês, Foquinha? Onde que eu te encontro? Eu sou Foquinha em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tudo. Tem o meu podcast também, o Foquinha FBI, em todas as plataformas. E o meu podcast com o André, o Donos da Razão, que é o meu namorado. E a gente tá lá falando de aleatoriedade, às vezes sim, às vezes não. É um grande surto, fofoca. Amor! E você, Ju? Gente, eu acho que eu tô até com a maquiagem borrada. Tá nada, você tá icônica. Gente, vocês me acham, Ju M. Cassini, TikTok, Instagram, YouTube. Também tem um podcast, e tem o meu e tem o Tá Repreendido, que é o meu podcast com o Matheus também. E é isso. Ótimo nome. Pois é. Amei, eu vou até procurar. Gostei. Tá repreendido. Eu sou Gigi Grigio no Instagram. No TikTok eu sou a Gigi Grigio. Eu não costumo postar muito lá, mas me segue mesmo assim, porque de vez em quando eu apareço. E é isso. Eu sou essa. Essa sou eu. Gente, muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado desse episódio muito. Eu amei, tá bem legal. Foi tudo. Foi tudo. Obrigada a você. Obrigada por nós tudo. Me chama mais vezes. Eu quero um episódio inteiro. Eu quero saber mais história. Um episódio inteiro só de possessão, que a gente descobriu antes disso. Não, o próximo episódio é curso de possessão. Todo mundo tem curso de possessão, por favor, eu quero também. Todo mundo, férias no Vaticano. E bom, pra agora, pra encerrar, eu vou deixar a música do Halloween. Alexa, canta a música de Halloween. É quase meia-noite Chegando a noite E a sobrada Nesse anoite Eu achei que você escutou Muito bom Pela Wondery A produção executiva é de Fábio Silveira Jessica Redburn E Marshall Lewy Produção e apresentação Mabê Roteiro Mabê e Thiago Pesanetique Editor Felipe Dantas Identidade visual Felipe Banjo Produtora Bruna Vilela Mabê e Thiago Pesanetique Mabê e Thiago Pesanetique Criando Pesanetique Mabê e Thiago Pesaneta O que vai ser o meu Mabê e Thiago Pesanetique Pesanetique